A abertura a número regimental. Declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A abertura a número regimental. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam o seu registro biométrico no terminal. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovado e solicito a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o trabalho e a participação das entidades que atuam na recuperação de dependentes químicos, comunidades terapêuticas, nas políticas públicas do Estado. Passe-se a primeira fase da reunião que compreende nossa audiência pública. Convidados da reunião. A presidência agradece a presença das seguintes convidadas e convidados. Estão suspensos os trabalhos. Gonçalves Leite, subsecretária de Política sobre Drogas e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Aluísio Andrade, presidente do Conselho Estadual Antidrogas de Minas Gerais, médico-psiquiatra e homeopata. Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado, 13º promotor de justiça, juízo de tóxicos. Jânio Luiz de Miranda, presidente da associação Abraço. Fazendo as minhas considerações iniciais, eu quero passar para vocês que essa audiência pública, ela é resultado de um requerimento da nossa autoria com relação às comunidades terapêuticas. Excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada audiência pública para debater o trabalho, a participação das entidades que atuam na recuperação de dependentes químicos, comunidades terapêuticas, nas políticas públicas do Estado. Então, devido a esse requerimento, hoje estamos iniciando, fazendo esta audiência pública, que para nós é de grande importância. mais de 30 anos trabalhando nessa área de álcool e drogas, acompanhando comunidades terapêuticas, ajudando dependentes químicos, também pessoas no alcoolismo, não só no tratamento, na recuperação, na ressocialização e na reintegração social. Então, vimos aqui essa grande importância dessa audiência pública, até porque o nosso gabinete tem recebido inúmeras demandas e pessoas de comunidade terapêutica pedindo para que nós viéssemos aqui hoje estar trazendo, abordando assuntos de grande importância para essas comunidades, até para que elas permaneçam abertas, continuando o seu trabalho. Nós sabemos que o trabalho das comunidades terapêuticas é um trabalho solitário, não é tão fácil. Aquele que conhece realmente a fundo o trabalho das comunidades sabe o quanto esses gestores sofrem para manter o trabalho. As dificuldades são grandes, principalmente aqueles que não dependem do recurso público. E mesmo dependendo do recurso público, não é suficiente. Nós conhecemos de perto esse trabalho, conhecemos de perto o sofrimento dessas comunidades e sabemos o quanto essas comunidades estão de grande importância para a recuperação das pessoas vítimas de álcool e drogas, não só para as pessoas, mas para os familiares. Só sabe dizer o sofrimento aquele que tem uma pessoa em casa. E hoje, você às vezes procura saber quais as pessoas que não têm um dependente dentro de casa. E nós sabemos que essas pessoas sofrem porque, a partir do momento que elas fazem o uso das drogas, passa a ser um dependente. Então, é uma doença de fundo psiquiátrico, que exige um acompanhamento, exige um tratamento, exige um entendimento da causa. Não simplesmente colocar essas pessoas dentro de uma comunidade, dentro de uma clínica para tratar, mas elas precisam de um acompanhamento, de tratamento, não só lá dentro da casa, mas também saindo da casa, ao terminar o tratamento, elas precisam ser acompanhadas, precisam de uma pessoa que venha ajudá-las no processo de ressocialização, de reintegração social, familiar. Então, isso, para nós, é de grande importância. E, como eu falei para vocês, mais de 30 anos atuando ali no Noroeste de Minas, nós temos inúmeras pessoas recuperadas. Inúmeras pessoas recuperadas, ressocializadas, reintegradas, pessoas que voltaram novamente a fazer, construir as suas próprias histórias. Então, essas pessoas precisam da nossa ajuda e nós estamos aqui para dar esse apoio moral, ajudar, através das políticas públicas, que essas comunidades permaneçam abertas e que nós venhamos aqui depender de todas as autoridades que estão aqui. Essa conversa, que vai ser franca, para ver o que nós, enquanto parlamentar, podemos fazer, o que podemos ajudar para que melhore, para que eles continuem recebendo essa atenção do Estado, e o que tem que ser feito para que essas comunidades venham a estar totalmente regulamentadas e não serem fechadas. Então, eu passo aqui agora a palavra... Sr. Aloysio Andrada, que é o presidente do Conselho Estadual Antidrogas de Minas Gerais. Ele é médico e psiquiatra e homeopata. Então, seja bem-vindo. O senhor tem a palavra. Nós vamos dar cinco minutinhos para cada pessoa que está aqui. Se precisar de mais tempo, nós acrescentamos. Seja bem-vinda e obrigada. Muito obrigado, deputada Marli Ribeiro. Cumprimentar os componentes da mesa, doutora Cláudia Leite, doutor Rafael Moreno e doutor Jânio Miranda. Eu vou fazer, deputada, um breve resumo histórico sobre a questão dos marcos legais sobre as comunidades terapêuticas. Inicialmente, o nome que se dava, e todos que trabalham na área se lembram, eram as fazendinhas. O que acontecia? O pai tinha um filho ou uma filha problemática, levava para tratar em geral em São Paulo, e depois, quando voltava, pegava um pedaço lá da terra, um fiqueiro, um pedaço do curral, e fazia um lugar de abrigamento de uma maneira muito artesanal. E, com o passar do tempo, o número de futuras comunidades terapêuticas, ou seja, o número de fazendinhas, de locais de tratamento, aumentou muito, deputada. E aí, eu, na época, percebi que a gente precisava de ter parâmetros de funcionamento, porque, se não há uma regra que determina as condições básicas para abordagem, muitas vezes acontece que um tratamento mal feito é pior do que o não tratamento, porque ele frustra a pessoa e a família, e eles passam a acreditar que tratar não adianta. Então, às vezes, na dependência química, é preferível você, não tendo um local adequado, esperar para conseguir um local adequado, um local que tenha um tratamento consistente. E aí fiz, então, a provocação, a vigilância sanitária e a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde, e começamos, então, montou-se um grupo de estudos, uma força-tarefa, para estabelecer, então, doutor Rafael, os critérios para funcionamento. Isso foi em 1900... Começou em 2001. Em 1999, a gente começou o trabalho, quatro pessoas da coordenação de saúde mental, inclusive o coordenador-geral, doutor Pedro Gabriel, psiquiatra e irmão do ex-deputado Paulo Delgado, ele coordenou a saúde mental, deputada durante 12 anos. Quatro anos no governo Fernando Henrique, quando o Zé Serra era o ministro da Saúde, e depois, nos oito anos, que o Lula foi presidente nos dois mandatos. Então, ele realmente foi quem implantou esse sistema da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, dos CAPS, CAPS-AD, e como ele fazia parte da luta antimanicomial, o grupo aqui de Minas, que seguia um psiquiatra italiano, Basaglia, que esteve aqui três vezes, fala-se em grupo de Trento, que era a cidade da Itália onde Basaglia morava. Era, então, Foucault, na França, Basaglia, na Itália, e os ingleses da antipsiquiatria. Então, por isso que houve todo um processo de privilegiar-se o tratamento ambulatorial, com o que eu concordo, mas não exclusivizar o tratamento ambulatorial, porque pessoas em crise, pessoas em surto, pessoas com risco de tirar a própria vida ou de matar terceiros, ela tem que estar protegida, tem que estar abrigada com respeito, com carinho, com tecnologia, mas em ambiente fechado, porque eles não podem circular, porque quem está com o estado de consciência alterado não faz o uso do livre-arbítrio de forma adequada, isso é óbvio. Quem não está com a consciência clara não tem como fazer escolhas, porque ele está confuso. A palavra da psiquiatra, e até a palavra fecha, chama-se obnubilado, consciência obnubilada. Está assim, como diz, meio viajando. E, então, o Pedro Gabriel participou desse grupo, então, ele deu as suas opiniões diferentes, e a gente conseguiu criar a RDC nº 101, que eu recomendo a quem não conhece, ela não está em vigor, mas ela é uma grande referência, RDC 101, de maio de 2001, da Vigilância Sanitária, da Anvisa. Então, resolução RDC, Resolução de Diretoria Colegiada, nº 101. E aí estabelecemos os parâmetros, inclusive com a parte do texto que eu fiquei responsável, que eu fui o consultor técnico na época, foi sobre rotina terapêutica. E, como deputada, nenhuma instituição recebia ajuda, nem municipal, nem estadual, nem federal, o que eu coloquei na rotina terapêutica? As instituições deverão explicitar, por escrito, seus critérios, quanto há. Aí eu coloquei toda a lista de coisas que eu achava que era importante, não tinha como cobrar, mas pedi que eles estabelecessem, por escrito, os critérios, por exemplo, o primeiro item que eu coloquei, rapidamente, foi um item que causou uma certa polêmica, que eu coloquei, horário do despertar. Eu falei, Luiz, você está doido, que vai horário do despertar, fazer uma instituição que não estabelece que o dia é clariano, não é, Marcão? Que a pessoa tem que levantar, que não estabelece que a pessoa tem que lavar o seu prato depois de comer, que não estabelece. Então, ficou bem organizado isso, não se exigia, porque não há como exigir se você não fornece condições, mas havia, então, os critérios. E a vigilância sanitária trouxe questões que trouxeram dificuldade, que foi a questão de azulejamento da cozinha, banheiro para deficiente, muitas instituições, não tinha deficiente, mas, para a vigilância sanitária, toda instituição tinha que ter. Então, demos dois anos, a vigilância sanitária queria estabelecer um ano só, e eu consegui convencê-los a ficar dois anos para ser implantada, para ser exigida. Então, a publicação é de maio de 2001, e ela entra em vigor em maio de 2003, completando agora, nesse ano, 20 anos. Fazendo um corte histórico, de 2003 até 2011. Em 2011, então, no governo Dilma, tivemos uma reunião grande na presidência da República, com a presidente presente, com vários ministros, o ministro da Saúde, inclusive. E aí, então, desse encontro, onde dez pessoas se manifestaram, cinco de comunidades terapêuticas, cinco técnicos, e eu que falei como coordenador dos conselhos de política de drogas, e até um convidado que está aqui, mas que acredito que não venha, que ele está trabalhando em Brasília, o Clóvis Benevides, foi representando os gestores. Daí, então, estabeleceu-se um grupo, o então ministro da Saúde, o Padilha, e o ministro adjunto, o secretário-geral do Ministério, Alvesio Magalhães, aqui de Minas, que hoje coordenam a saúde mental no Ministério da Saúde, então, fez-se uma substituição da resolução 101 pela RDC 29. E o que a 29 fez? Ela resumiu a 101, mas tirou coisas importantes. Até a rotina terapêutica lá de minha autoria foi preservada integralmente, mas eles tiraram o primeiro ponto, que era, então, o Jânio se lembra bem, critérios de elegibilidade. O que eu queria dizer? Quais as pessoas têm indicação de ir para a comunidade terapêutica, quais não têm? Exemplo clássico de pessoa que não tem condição de ir para uma comunidade terapêutica, doutor Rafael, uma pessoa que está com um mandato de prisão em aberto. Não é indicado para a comunidade terapêutica, tem que, primeiro, responder, junto à lei, junto à justiça, questões. Outro caso que não é indicado, a pessoa em surto psicótico, em surto esquizofrênico. Outra situação, uma pessoa que não tenha uma capacidade mínima de consciência de aceitar o tratamento, já que a comunidade terapêutica tem como tripé básico, internação voluntária, só vai quem quer, quem quiser sair. Não sai na hora, deputada, porque não é assim que o tempo funciona. Então, a gente estabeleceu lá, na 101, uma chamada nota de 24 horas. Me desentendi, não estou gostando, quer ir embora. Então, ele assina essa nota e, ao longo dessas 24 horas, a comunidade terapêutica, a instituição, vai fazer o contato com a família, vai solicitar, então, que venham buscá-lo, não pode soltar a pessoa na rua, assim. Então, quer sair, sai, mas 24 horas para a família poder se organizar. Então, a 29 é a que está em vigor hoje, ela foi uma mutilação da 101, mas ela guardou pontos importantes da 101. E é um parâmetro, é a referência. Depois, em 2015, quatro anos depois, a Senad, Secretaria Nacional de Política de Drogas, do Ministério da Justiça, junto com o CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, montou um grupo, Força-Tarefa, novamente, composto por pessoas de comunidades terapêuticas, por pessoas da luta antimanicomial, e o colegiado do CONAD naquela época era muito amplo, hoje ele está modificado, mas tinham várias, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Enfermagem, de Assistência Social, todos os segmentos. Durante um ano e meio, Rafael, 18 meses, tivemos reuniões quinzenais, semana sim, semana não, em Brasília, para estabelecer a que eu considero a resolução mais completa, mais detalhada, e mais abrangente, que é a resolução número 01, de agosto de 2015, Senad barra CONAD, Ministério da Justiça. Aí nós estabelecemos detalhes bem, mas bem detalhados mesmo, bem estudados, palavra por palavra, vírgula por vírgula, e ela, então, foi questionada pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público Federal, foi suspensa por um período, hoje ela está em vigor, completamente já sem possibilidade de judicialização. Então, essa resolução, nós tivemos, por questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, tivemos que deixar de fora os adolescentes, que abriu um gap, abriu um vazio, porque hoje é uma dificuldade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente parece que ele não amadurece. Ele tem mais de 20 anos e parece uma criança de três meses, porque a sensação que eu tenho é de que, pelo ECA, teve uma época, a doutora Cláudia, que até chamava de ECO, ECO não era de Ecológico, ECO era um treino, ECO, porque tratava ali como que se todo menor, que não é menor, deputado de 18 anos, a gente conta a idade de uma forma meio errada. Eu, por exemplo, completei 66 anos, do dia 22 de fevereiro, do dia 23 para cá, eu estou percorrendo meus 67. As mulheres detestam, a minha mulher, quando me vê falando assim, ela até ameaça me bater, porque eu falo que a pessoa, a idade que ela completou já era, então ela está contando a nova. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera que todo menor que não completou 18, e no dia que ele completa 18, ele acabou de usar, ele não é menor de 18, não, ele está nos 18, e no dia seguinte já é 19, então, quando ele completa os 18. Então, o que acontece? São tratados como sendo crianças de três, quatro meses de idade incapazes para tudo, só tem direito e não tem dever. Tanto é que imediatamente depois do ECA entrar em vigor, há 20 e tantos anos atrás, toda quadrilha, todo crime organizado passou a ter o seu menor de plantão. O seu menor de plantão. Fui eu que matou, fui eu que estupei, fui eu que... E a gente, então, sabendo que se colocasse adolescente na Resolução 01 de 2015 e a, como diz Nadir, é melar a resolução, a gente deixou fora. Fazendo um corte histórico para terminar, então, para vir para a atualidade, durante o governo Bolsonaro, a partir de 2000, início de 2019, foram extintos 70 conselhos, inclusive o Conad, e na recriação do Conad, ele, ao invés de ter 26 representantes, ele foi recriado com 10 representações, oito ministeriais, inclusive no ministério que a doutora Cláudia Leite trabalhava na Senapred, que foi, então, um dos oito ministérios, um representante dos gestores, que são as pessoas que coordenam no executivo a política e os investimentos na área da dependência química, quais sejam prevenção, tratamento, fiscalização, repressão e reinserção social, e um representante dos conselhos estaduais. E aí, eu, estando com o secretário nacional Bediora, que era da equipe do Moro, tinha vindo do Paraná com ele, especialista em recuperação de ativos, essa questão dos leilões, essa questão dos bens de traficantes. E eu falei, secretário Bediora, o conselho ficou muito chapa oficial, muito chapa branca, quem sabe o senhor não pede para o colegiado de presidentes apresentar uma lista tríplice para o senhor, a não ser o senhor que vai escolher entre todos. A lista tríplice, assim, foi feita. E eu acabei sendo o representante desse colegiado de presidentes do Conad, pude acompanhar, durante os quatro anos, as reuniões, e a doutora Cláudia participou de algumas. As reuniões eram, basicamente, motivadas por notas técnicas, elaboradas por doutor Quirino e doutora Cláudia, da Senapred, e que iam para serem discutidas, legitimadas pelo Conad. Mas, como as pessoas que compunham o Conad, fora doutor Quirino, e eu, que eram da área, as outras pessoas não eram da área, o que acontecia? As reuniões, que antigamente duravam duas, três horas, às vezes dois dias, duravam 15 minutos. As notas técnicas muito bem elaboradas, não tinha o que discutir, ninguém conseguia contrapor, e era composto, o conselho, basicamente, por conselheiros, que é uma classe conselheira que acrescenta pouco, porque são pessoas que entram mudas e saem caladas. Então, teve um vácuo. Agora, o Conad, e aí eu termino o meu raciocínio, o Conad foi recriado, mas com uma representação muito ampla, uma representação muito pulverizada, está certo, Rafael? É um negócio, assim, que, imaginando, a primeira reunião, só teve uma, veja bem, nós estamos no mês de novembro, foi para discutir o regimento interno, e não se chegou à conclusão, por quê? Houve uma série de coisas, dez representações, deputada, da sociedade civil organizada, foram eleitas, eleitas por uma eleição feita pela Senad, pela Secretaria Nacional de Política de Drogas. Das dez instituições eleitas, várias, não tem CNPJ, não tem sede própria, não tem um responsável jurídico, às dez, um exemplo clássico foi, eleita como, com assento titular e suplente, a marcha pela maconha. Isso é um movimento, mas isso não é uma instituição, então, para haver uma representação, você tem que ter isso configurado. Pode chamar de careta, pode chamar de excesso de formalidade, mas eu entendo que tem que ter algum responsável jurídico para responder pela instituição. e está havendo um movimento muito grande de conduzir o Conad para ter uma posição pró-liberação da maconha, de uma maneira a não ser discutida. Na minha opinião, a gente que acompanhou, há 20 anos atrás, o debate, e depois o plebiscito ou consulta pública sobre o desarmamento, eu até, Rafael, fui pessimista no início, falei assim, esse treino não vai dar certo, não, o que é isso? Quando eu fui vendo especialista pró, especialistas anti, subsidiando a população com conhecimento científico, embasado em opiniões que tinham uma razão de ser, que não era um achismo, eu penso, eu acho, na minha visão, na minha experiência, houve a votação e o estatuto de desarmamento foi aprovado, como foi, e eu achei que aquilo ali foi. Então, para mim, inclusive, discutir isso com o presidente do Senado, o doutor Rodrigo Pacheco, que foi colega meu no Conselho de Criminologia aqui em Minas, eu fui conselheiro do Conselho de Criminologia durante 10 anos, o Rodrigo ficou 5 anos como conselheiro, mas o Rodrigo tem que fazer a mesma coisa que se fez, quem tem que decidir isso não é deputado, não é senador, não é ministro, não é presidente, é a população, mas subsidiada com informações científicas, dos prós, dos contras e dos que têm uma visão que é uma visão intermediária, que não é meio contra e meio a favor, não, mas que é a favor de certas coisas, por exemplo, uso de cannabis medicinal para convulsões graves que não reagem a anticonvulsivantes convencionais. É claro que isso tem que ser permitido com receita, com acompanhamento médico, não é? E é óbvio que não pode, feito o ministro Gilmar Mendes propus, o liberar geral, assim, porte, mas que porte só de maconha? Pode qualquer coisa, o cara quer até livre-arbítrio dele a escolha. Então, eu acho que essa busca por uma consulta pública popular, por um plebiscito, e se a população chega a um veredito e observa-se isso durante um ano e vê que o tiro saiu pela colatra, humildemente a gente volta atrás. Agora nós vamos ter que fechar mais o cerco. Então, o momento atual é o momento em que predomina na Senad o raciocínio do, vamos dizer assim, do liberacionismo e hoje, então, né, Jane, o que nós temos são esses dois grupos, o Marcão conhece isso bem também, que é o liberacionista e o proibicionista. Então, fica aquela coisa, um cabo de guerra, um puxa para lá, outro puxa para cá e, como diz Guimarães Rosa, cada um só vem, entende as coisas de um seu modo. Então, isso é muito limitado. Então, eu vou parar por aqui, deputada, porque eu queria colocar esse momento atual, nós temos aí, o Senado propôs, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, propôs uma PEC, que deu uma interrompida, porque o Supremo queria decidir sozinho, já estava com a votação lá para frente, e é uma coisa, sendo que não tem ninguém no Supremo que seja especialista. E, por último, veja como é que as coisas são. como coordenador-geral, como presidente do Colegial de Presidentes, preparei um ofício, submeti aos presidentes dos vários estados, hoje nós temos 20 estados com presidente, com conselhos e presidentes de conselho, quatro estados ainda estão se organizando, preparei o texto, o ofício direitinho, com as notas técnicas, com os arrasoados, propôs nessa questão, que fosse, então, como no Estatuto de Desarmamento, estabelecido, uma consulta pública popular subsidiada por campanha de televisão dos prós, dos contos e dos intermediários. Mandei o ofício para cada um dos dois ministros, para cada gabinete, mandei para o Supremo, para cada um dos dois ministros. Não recebi resposta, em nome de um colegial de presidência, não era Luísio Andrade que estava ali palpitando, era um colegial de presidência, era um coletivo. Aí fiquei, Cláudia, curioso, e falei assim, aí eu vou mandar um outro ofício perguntando se eles receberam, porque nem o recebido, não recebido, continuei ignorado. Não é? A gente fala assim, puxa vida. Então, pode melhorar muito, eu sou um otimista nesse sentido de que, com o tempo, a gente pode realmente evoluir, mas com firmeza, deputada, e a defesa das comunidades terapêuticas nesse momento tem que ser com firmeza, porque tem uma campanha nacional de várias instituições dizendo comunidade terapêutica boa é comunidade fechada, comunidade terapêutica boa é comunidade que não existe e não oferecem nenhuma alternativa, não propõe nada para a pessoa que precisa de ser acolhida. Não é pouca coisa, não, é nada. E com isso, então, o que a gente vê é que a luta antimanicomial, como qualquer luta precisa de ter um inimigo, como eles conseguiram fechar todas as vagas praticamente no país de hospital psiquiátrico, que eram ruins, era péssimo atendimento, mas existir. Então, se uma coisa é necessária e é ruim, você tem que melhorar, você não tem que extinguir. Para combater a dor de dente arrancando o dente, não é marcão? Fica muito da época do tirar dentes, que era o que podia fazer hoje, já temos mais tecnologia. Então, nós temos que defender as comunidades terapêuticas sérias, o Ministério Público tem um papel fundamental, assim como a vigilância sanitária e assim como a população, como o cidadão, viu que tem um lugar de gambiarra, viu que tem um lugar que tem desrespeito a direitos humanos, viu que tem um lugar que não tem alimentação. Eu uma vez fui a uma, não era como um da terapêutica, uma clínica para pessoas em situação de rua que a alimentação era toda feita de restos de sacolão. Se a senhora visse as berinjelas, se a senhora visse as alfaces, era inacreditável. Inclusive, no lugar que a doutora Cláudia vai estar fazendo a visita em breve, uma ocupação que se chama Água Limpa, que era então, Cláudia Falequetico, quando estava contando no coletivo, era uma fazenda de um amigo do Juscelino Kubitschek, quando o Juscelino candidatou ou para prefeito ou para governador ou para presidente numa das candidaturas, o amigo doou a fazenda para ser loteada e vendida para dinheiro para a campanha. A maioria das pessoas que comprou esses lotes, na saída para o Rio, ali, depois da entrada de Ouro Preto, perto da entrada de Belo Vale, não tinha o interesse, ficou ali, jogado, um lugar bonito, água limpa, tem as nascentes lá, e foi tendo ocupação. Hoje, tem grupo do PCC, tem terceiro comando, tem de tudo, o negócio virou um absurdo. E é um, quantos habitantes você teve lá em Itabirito, eu falo assim, o prefeito falou o cálculo de quanta gente que está lá hoje, morando na água limpa? 20 mil pessoas. Em um lugar, à beira do asfalto, um lugar perigoso, inclusive. Mas, então, é isso. Quero deixar aqui não só minha mensagem de apoio, minha mensagem de respeito pelas comunidades terapêuticas, hoje eu tenho a honra de ser o conselheiro científico da CONFENAC, da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, e é um grupo muito sério, e doutor Frederico Garcia, que está citado aqui, que é o coordenador da equipe da UFMG do Calixcola, o Calixcola, que é a vacina que está sendo buscada contra a cocaína, e que doutor Frederico está coordenando a equipe da UFMG, que está fazendo as avaliações de comunidades terapêuticas. Ele teve na reunião do conselho nosso, ele não é conselheiro, mas foi convidado, teve na reunião do conselho nosso no CONEAD, e disse, falou em público, falou, eu estou surpreso, porque a imensa maioria das 529 comunidades que nós fomos, em loco, fizemos lá os questionários e as avaliações, a imensa maioria é de alta qualidade. E até brincou, tem umas lá em Santa Catarina, no Paraná, que me deu vontade até de fazer a desintoxicação de estresse lá. Então, boa qualidade. Então, vamos lá, deixar aqui meus agradecimentos e meus parabéns a todo mundo que está envolvido nessa busca de o que eu considero, deputada, a causa principal dos problemas de segurança pública, dos problemas de saúde mental e dos problemas de desagregação familiar. Se a gente for olhar assim, talvez seja problema de saúde pública e que envolve toda uma série de anexos mais importante atualmente. Muito obrigado. Agradecemos aí nosso querido doutor Aloysio, pela sua participação, sua fala foi muito importante para todos nós e agradecemos aqui a presença de várias pessoas que lideram comandadas terapêuticas e avisando, porque tem muita gente lá fora e muitas pessoas gostariam de estar aqui e não conseguiram entrar. muito obrigado, doutor Aloysio. Estamos juntos nessa causa. O que nós queremos aqui hoje é buscar um entendimento com todas as autoridades, dando a essas comunidades o tempo para que elas todas se adequam e se regulamentam e ofereçam um trabalho realmente humanizado de qualidade. Vamos receber aqui agora para falar também a Cláudia Gonçalves Leite, subsecretária de Política Sobre Drogas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Só um minutinho, Cláudia. Desculpa. Eu queria chamar aqui o Hilbert. Hilbert Rodrigo Perdigão para compor aqui a mesa secretária da Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, FTMG. É isso mesmo. Pode falar, Cláudia. Desculpa. Bom dia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a deputada Marli Ribeiro e parabenizá-la pela importante iniciativa. Cumprimento a doutora Luísa Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas, que realiza um trabalho importante no Conselho. Quero cumprimentar também o Jânio Miranda, dar abraço. Cumprimentar o doutor Rafael Moreno, promotor de justiça. O Hilbert, parceiro da Federação de Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. Quero dizer que o uso de álcool e outras drogas é uma das questões mais complexas e cruciais do nosso tempo. É um problema de saúde pública, muitas vezes tratado de forma equilibrada, equivocada como um problema moral, que precisa ser exaustivamente discutido, como a gente está fazendo aqui hoje, para ser melhor compreendido e deixar de ter esse peso estigmatizante sobre as pessoas que possuem independência química. Enquanto se fala muito sobre os aspectos legais dessa questão, pouco se fala sobre os impactos das drogas na justiça, na segurança, na saúde, na educação, em diversos problemas sociais e nos altos índices de mortalidade. O Relatório Mundial sobre Drogas, de 2019, do Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crimes, aponta que 36,3 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas. e, de oito, apenas uma recebe tratamento. E as comunidades terapêuticas é uma das principais respostas a essa realidade. E o governo de Minas vem trabalhando para mudar essa realidade. Vou falar rapidinho, vou apresentar para vocês as ações que o governo de Minas vem atuando também em parceria com as comunidades terapêuticas para que a gente possa, de forma efetiva, fortalecer a política sobre drogas. Pode passar, por favor? Minas Gerais, ele é pioneiro na política sobre drogas. Em 2005, foi instituída a Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico. O que é essa rede? É a parceria do Estado com as organizações da sociedade civil. Nessa época, já havia parceria entre as comunidades terapêuticas e o governo de Minas e também as entidades que atuam na prevenção e na recuperação de pessoas com problemas decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas. Em 2006, foi instituída a Política Estadual Sob Drogas. A Política Estadual Sob Drogas é dividida em vários eixos. Prevenção ao uso de álcool e outras drogas, cuidado e reinserção social, pesquisa, formação e repressão. Temos também o Sistema Estadual de Drogas. Esse sistema, ele abrange todos os órgãos que fazem parte da política. Como já foi dito aqui, a política é intersetorial, ela não tem como funcionar sozinha, ela precisa da educação, da saúde, da assistência social, da justiça, da segurança pública, do esporte. e temos também a Câmara Integrada de Álcool e Outras Drogas. Pode passar, por favor. Essa Câmara, ela é composta por representantes dos Estados, ela se reúne de três em três meses para que a gente possa conversar e atuar na política sobre drogas. Então, esse aí é o decreto que institui a Rede de Suporte Social na Atenção Dependente Químico de 2005, como eu disse. Pode passar, por favor. aí nós temos aí o decreto que institui a política estadual sobre drogas. Pode passar. Aí embaixo tem o sistema estadual de políticas sobre drogas. E aí, para a operacionalização, a Câmara Integrada de Políticas sobre Drogas. Pode passar, por favor. Essa aí é a resolução da Câmara, que a gente renovou nesse mês, porque antes a política sobre drogas estava na Secretaria de Desenvolvimento Social e agora a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas está vinculada à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Pode passar, por favor. Então, hoje, como eu disse, a política sobre drogas está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e atua em duas frentes. A redução da oferta de drogas, que é a repressão ao tráfico, ao crime organizado, e a redução da demanda por drogas, que é a prevenção, o cuidado, o tratamento, a reinserção social, com foco na geração de emprego e renda, a pesquisa e a formação. Pode passar. Então, como eu disse, a Subsecretaria de Política Sob Drogas atua nesses cinco eixos, prevenção, cuidado, reinserção social, pesquisa e formação. Pode passar. Então, hoje, a subsecretaria está vinculada à Sejus, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, com o Conead, a doutora Luísio estava aqui presente, nós temos uma superintendência de Política Sob Drogas e três diretorias. A diretoria da Rede Complementar de Suporte Social na Atenção Dependente Químico, que o nosso diretor está presente aqui hoje, é o Diego, levanta a mão aí, Diego. O Diego é nosso diretor, ele é responsável por todo o repasse, todas as parcerias com as comunidades terapêuticas e com as entidades que atuam na prevenção, na recuperação e na reinserção social de pessoas com dependência química. Então, qualquer problema, vocês podem procurar o Diego. Nós temos também uma diretoria de articulação e projetos estratégicos. Essa diretoria é responsável para que os projetos de prevenção, cuidado, reinserção social, pesquisa, formação, realmente se tornem efetivos e para captação de recursos e parceria com outros órgãos. Então, vocês vão ver, nós fizemos um acordo de cooperação com a UFMG, nós estamos fazendo parceria com a Associação Mineira de Municípios e a gente vem trabalhando porque sozinhos a gente não consegue nada, a gente precisa de parceiros para que a política realmente chegue onde ela precisa chegar, que é nos municípios, é na ponta. E temos também a diretoria de acompanhamento, monitoramento da política sobre drogas. Não adianta, gente, simplesmente a gente executar sem monitorar e avaliar. Aquela política tem que trazer resultados. Então, a gente fez questão, quando a gente trabalhou na elaboração do decreto, de ter uma diretoria só para acompanhar e monitorar. Sem esse acompanhamento e monitoramento, a gente não sabe, a gente não vai saber dados. Então, a gente precisa de mostrar as comunidades terapêuticas. Não, comunidade terapêutica boa é fechada. Não, tem dados que comprovam que o trabalho realizado pelas comunidades terapêuticas são efetivos. De dez pessoas que entram para fazer o tratamento, quatro terminam e com eficácia. Então, assim, a gente precisa de acompanhamento, monitoramento e avaliação, e essa diretoria faz isso. A gente também tem assessoria de gestão de ativos, dos bens apreendidos e decorrência do tráfico. Então, qual que é a intenção dessa? É descapitalizar o narcotráfico e investir em prevenção, cuidados e reinserção social. Essa é uma parceria que a gente tem com o governo federal. e o CREAD, que é o centro de referência em álcool e outras drogas, que eu vou falar dele daqui a pouco. Pode passar, por favor. E na rede de suporte social na atenção dependente químico, a gente tem parceria com as comunidades terapêuticas e com as entidades que atuam na prevenção e na reinserção social. Pode passar. E aí, é importante a gente entender o que é comunidade terapêutica. Eu sei que todo mundo aqui sabe, mas a gente tem que deixar bem claro que as comunidades terapêuticas são instituições sem fins lucrativos que prestam serviços de acolhimento, acolhimento residencial de caráter transitório. A pessoa não pode ficar na comunidade terapêutica quanto tempo ela quiser. Primeiro, ela precisa querer estar numa comunidade terapêutica e ela pode ficar até 12 meses. Então, ela não pode passar desse prazo na comunidade terapêutica. E outra coisa, a comunidade terapêutica não realiza internação. A comunidade terapêutica realiza acolhimento. A internação voluntária, involuntária e compulsória são realizados em equipamentos de saúde, hospitais, clínicas, não em comunidades terapêuticas. Então, quem fala que a comunidade terapêutica faz internação fala de forma equivocada. A comunidade terapêutica realiza acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas, de forma voluntária e transitória. Pode passar, por favor. E, como já dito aqui pelo doutor Aloysio, as comunidades terapêuticas são regulamentadas por um robusto arcabouço normativo. Porque tem pessoas que criticam, mas as pessoas têm que entender um pouco o que são as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas, hoje, elas estão na lei de drogas, que é a lei 11.343, que foi alterada pela lei 3.840. Essa lei, ela tem uma seção específica das comunidades terapêuticas, a seção 6, que regulamenta. E lá é bem claro, falando que a comunidade terapêutica não realiza internação. Então, essa lei, a lei de drogas, cita as comunidades terapêuticas. As pessoas precisam saber disso. Hoje, nós temos também a RDC 29, que a doutora Luísa falou, que fala todos os requisitos de vigilância sanitária que a comunidade terapêutica tem que ter. Então, a RDC 29 da Saúde, da Anvisa, ela também regulamenta as comunidades terapêuticas. Temos também a Resolução 01, de 2005, que é o marco regulatório das comunidades terapêuticas, que é essa, que a doutora Luísa falou, que ele participou, para que... Para quê? Essa resolução, ela regulamenta tudo o que pode e o que não pode em uma comunidade terapêutica. Então, que é a Resolução 01, barra 2005, do CONAD. Temos também... 2015, desculpa, gente, do CONAD. Temos a Resolução 3, do CONAD, também, com o objetivo de permitir a regulamentação do acolhimento de adolescentes da comunidade terapêutica. Foi muito questionada, mas ainda está vigente. E tem a Portaria 3588, da Saúde. O que é essa portaria? É a RAPS, a rede de atenção psicossocial, que todo mundo fala. As comunidades terapêuticas fazem parte da RAPS. Então, é bom, as pessoas têm que entender, têm que estudar, porque muitas pessoas falam sem ter o conhecimento que as comunidades terapêuticas estão previstas em um arcabouço jurídico robusto. Temos também o Decreto 9761, que é a Política Nacional sobre Drogas, essa política também cita as comunidades terapêuticas. E temos também a Lei 22.460, de 2016, que estabelece o atendimento de... Espera aí que me deu um branco aqui. Espera aí, espera aí. Estabelece diretriz de atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas no Estado. Desculpa. Essa Lei 22.460, gente, é a lei estadual de Minas Gerais, que estabelece os requisitos das comunidades terapêuticas. Mas o que eu ia falar que não está aí é o SEBAS. As comunidades terapêuticas hoje também têm uma lei complementar que define que as comunidades terapêuticas têm direito ao SEBAS. Também tem uma sessão específica sobre as comunidades terapêuticas. Pode passar, por favor. E, como eu disse, o Estado de Minas Gerais financia as comunidades terapêuticas. Hoje, a gente tem 43 comunidades terapêuticas selecionadas por meio de edital. de chamamento público. Elas disponibilizam 516 vagas mensais. A gente passa o valor anual por essas comunidades terapêuticas, 178.908. E o valor mensal, 14.492. O valor por vaga, mais ou menos, é 1.207 reais. Então, hoje, essas comunidades terapêuticas abrange 30 municípios e 516 pessoas atendidas mensalmente. Pode passar, por favor. E a gente está fazendo a parceria com a Subsecretaria de Emprego, Trabalho e Renda. Por quê? Porque a gente sabe que é importante o acolhimento em comunidade terapêutica, só que aquela pessoa que está no acolhimento, ela tem que ser reinserida na sociedade. Ela precisa da reinserção social. Por isso que, no próprio regulamento da comunidade terapêutica, na Resolução 01, barra 2015, fala que a comunidade terapêutica tem que atuar em rede. Para quê? Para que aquela pessoa, quando ela sair, ela pode estar reinserida. A gente está fazendo essa parceria. Tem dois programas do governo de Minas, que é o Empreenda Jovem e Vias de Inclusão, que trabalha, o Empreenda Jovem é o empreendedorismo, para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente vai trabalhar com esse público, as pessoas que estão terminando o acolhimento nas comunidades terapêuticas, e o Vias de Inclusão, que é para a população em situação de rua, que é capacitação, formação. Então, a gente está fazendo essa parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, da CEDESI, para que a gente possa também ajudar nessa reinserção social de pessoas com dependência química. Pode passar. Eu já vou correr. A gente também tem a parceria com a entidade de prevenção. Então, a gente hoje tem três entidades que atuam na prevenção, selecionados por meio digital. A gente já atende 5.200 pessoas por mês. O valor anual por OSC, não enxergo aqui, mas está dando para... 1.178,906. O valor mensal, 14.492. A gente atende nove municípios e 5.200 pessoas atendidas mensalmente. Lembrando, gente, é um número ainda muito pequeno, mas a gente está trabalhando para que a gente possa ampliar tanto as entidades, tanto as comunidades terapêuticas, como as entidades que atuam na prevenção. Pode passar, por favor. Então, como eu disse, a gente abrange 34 municípios, 5.708 pessoas atendidas. Pode passar na rede complementar de suporte social na atenção dependente química. E a gente trabalha, a gente está trabalhando também no fortalecimento, na ampliação do PROERD, que é um programa de prevenção, é realizado pela Polícia Militar, é um programa de prevenção que tem muita capilaridade, então a gente está trabalhando com a Polícia Militar para o fortalecimento do PROERD, e a gente também está fazendo uma parceria com o Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crimes para trazer o projeto Line Up, Vamos Nessa, que é um projeto que tem uma metodologia, porque a prevenção, gente, tem que ser baseada em evidências científicas. A gente não pode simplesmente entrar em uma escola e fazer uma palestra. Ela precisa de ter uma metodologia para que realmente ela possa alcançar resultados. Se ela não tiver uma metodologia, o que acontece? Ela tem um efeito heterogênico, o contrário. Você pensa que você está prevenindo e, na verdade, você está estimulando o uso de drogas. E esse projeto é um projeto internacional, que já foi validado para o Brasil, é um projeto de esporte com uma metodologia de prevenção ao uso de drogas. A gente está fazendo parceria para que a gente possa implementar esse programa aqui em Minas Gerais. Pode passar, por favor? E a gente não pode simplesmente passar recurso. A gente tem que ter ferramentas de gestão, acompanhamento, monitoramento, avaliação. E a gente vem fazendo isso. A gente tem o Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados, Tratamento e Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas. Pode passar, por favor, que eu já vou mostrando. Esse é o plano que a gente está trabalhando também para que ele chegue nos municípios. A gente está auxiliando os municípios na elaboração dos seus planos municipais, porque isso é fundamental. A gente precisa que os municípios tenham o órgão gestor de políticas sobre drogas, tenham o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas, para que a política realmente chegue na ponta. Pode passar, por favor? Nós temos também a resolução, eu não sei qual, do Plano de Monitoramento e Avaliação das Comunidades Terapêuticas. Esse Plano de Monitoramento e Avaliação, ele tem um anexo com tudo que a gente verifica nas comunidades terapêuticas, com base nas legislações que eu apresentei para vocês. Então, a pessoa, aquela entidade que recebe recursos do governo, do Estado, ela sabe o que o fiscal vai verificar na comunidade terapêutica quando ele faz a fiscalização. Então, a gente tem hoje uma outra resolução também de designação dos fiscais, nós temos fiscais habilitados que fazem o acompanhamento dessas comunidades terapêuticas. A gente já está, Diego, com o nosso calendário de fiscalização, já iniciamos, e tanto desse ano quanto para o ano que vem. Pode passar, por favor. Essa outra resolução aí institui o... Na verdade, é porque eu não estou enxergando, eu vou falando todas as resoluções que a gente instituiu. Então, é o Plano de Monitoramento e Avaliação e Acompanhamento das Comunidades Terapêuticas. Nós temos o RECADE, que é o Registro Cadastral das entidades que atuam na prevenção, no cuidado e na recuperação. Esse registro, qualquer entidade que queira receber recursos do governo do Estado, ele precisa ter esse registro. A gente verifica todas as informações, todos os documentos, e se aquela instituição realmente tem condição de realizar o serviço. Temos também a outra resolução, que é o RECOMPOD, que é o Registro Cadastral dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas. A gente precisa de conselhos ativos. E com essa resolução, a gente vai poder mapear esses conselhos e fomentar os conselhos para que eles possam realmente fazer o acompanhamento da política e fazer com que a política realmente aconteça. Pode passar? Temos RECOMPOD, RECADE, o Plano de Monitoramento e Fiscalização das Comunidades Terapêuticas. Pode passar? Esse é o RECOMPOD, que a gente instituiu agora. Isso tudo que eu estou falando, a gente fez esse ano. Pode passar? E eu tenho um carinho muito especial para falar sobre essa parceria. O CREADE é o Centro de Referência em Alco e Outras Drogas. Ele funcionava no centro da cidade e, com a pandemia, ele foi fechado. E agora, a gente chegando na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a gente está fazendo uma parceria, pode passar, por favor, com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Então, foi publicado o Termo de Cooperação Técnica nº 30. Para quê? Para que o CREADE funcione dentro do campo saúde da UFMG. Então, isso, para nós, é um grande avanço. Como eu disse, a política sobre drogas, ela tem que estar junto com a academia, ela tem que ser baseada em evidências científicas. E a gente acredita que essa parceria, é o Governo de Minas e UFMG, e é com o grupo que está com a vacina caliscoca, que é o doutor Frederico Garcia, o grupo Naves, que até ganhou o prêmio Euro. Então, a gente está fazendo essa parceria para que a gente possa atuar junto com a academia, com políticas efetivas e baseadas em evidências científicas. Pode passar? Então, o que é o CREADE? Ei, deputado, tudo bem? Então, o que é o CREADE? O CREADE atua na pesquisa, sem pesquisa, a gente não tem dados para fazer política pública. Formação, precisamos capacitar os municípios, as entidades, os gestores. A gente está fazendo a formação dos gestores, dos gestores das políticas de saúde, educação, assistência social, segurança pública. Para quê? Para que eles possam saber a abordagem do público, das políticas. A informação científica, como eu disse, a política tem que ser baseada em informação científica. Mobilização técnico-social, conferências, eventos. Assessoramento técnico, como eu disse, assessoramento técnico aos municípios, às instituições. Atendimento ao público. O CREADE, como eu falei, vai atender o público lá no campo saúde da UFMG, tanto atendimento telefônico como atendimento presencial. O telefônico a gente ainda faz, mas o presencial começa a partir de novembro. Nós vamos fazer a inauguração do CREADE. Acreditamos que o governador estará presente. E aí, deputadas, vocês serão convidadas. Vai ser uma honra recebê-las na inauguração do CREADE. E reuniões de grupo de mútuo ajuda. Também vai funcionar lá na UFMG. A gente acha muito importante cooperação com alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, Cruz Azul do Brasil, Grupo Esperança Viva. Tem vários grupos que realizam trabalhos e eles vão fazer conosco lá no campo saúde da UFMG. Já estou terminando, vou passar rapidinho. Pode passar? Pode. Então, como eu disse, a pesquisa, a gente precisa de um intercâmbio técnico com universidades para que a política pública seja baseada em evidência científica e traga resultados. Nós temos formação, precisamos capacitar todos os gestores, como eu disse, municipais, os gestores estaduais, as comunidades terapêuticas, as entidades que atuam, o terceiro setor. Então, a gente está pensando nisso, está previsto para o ano que vem, mais de quatro capacitações. A gente vai fazer também um curso de pós-graduação em dependência química. Vamos fazer pesquisa no sistema prisional. Vamos fazer um projeto, o sistema prisional livre de tabaco. A gente tem vários projetos aí em andamento. Pode passar? Informação científica, como eu disse, mobilização técnico-social. Pode passar? Assessoramento técnico. Como eu disse, o assessoramento técnico é todos os atores da política sobre drogas. Então, a nossa intenção é que a gente esteja junto com os atores que fazem as políticas para que a gente possa estar falando a mesma língua. Isso é muito importante. Pode passar, por favor. E o atendimento ao público. Como eu disse, o CREAD vai estar ali na UFMG. E, quando a gente fala da rede de atenção psicossocial, a gente fala de uma rede ampla, com vários equipamentos, sendo que a comunidade terapêutica é mais um equipamento que tem um serviço maravilhoso. Mas a gente tem vários outros equipamentos. E cada pessoa tem a sua individualidade. Eu posso precisar de uma comunidade terapêutica. Outra pessoa, um hospital, um CAPS, um CAPS-AD. Então, a gente tem que entender que, quanto maior o número de equipamentos, maior disponibilidade a gente dará para aquela pessoa que precisa. E é assim que a gente trabalha. Então, a gente... Agora, está fazendo uma parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós fomos selecionados? Nós, não. Na verdade, um aplicativo, uma startup, que se chama Laila Health. Ela foi selecionada, está trabalhando com a gente, para que a gente possa, por meio desse aplicativo, colocar todos os equipamentos. Então, a gente está fazendo essa parceria. Por quê? Porque a rede de atenção psicossocial é ampla. E a gente precisa entender que todos fazem parte dessa rede. Também as comunidades terapêuticas. Então, aí tem um desenho para mostrar a rede, a RAPS. Então, o CREAD vai trabalhar em conjunto com todos os equipamentos. Pode passar? Aí tem cada etapa do atendimento, que eu não vou me ater a isso. Pode passar? Com atendimento, triagem, obtenção de dados, acompanhamento. Pode passar? As reuniões do Grupo de Mutua Ajuda e Apoio Familiar. Também, como eu disse, é muito importante. Pode passar? E também uma outra parceria que a gente está fazendo é com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nas audiências de custódia, em que aquela pessoa é presa em flagrante, ela passa por meio de atendimento, por meio de psicólogos, tem sociais, e se verificar se aquela pessoa tem uma dependência química, aí vai ter um acordo judicial e ela vai passar para o CREAD. Nós vamos ter o CREAD dentro dos equipamentos para que a gente possa realmente dar o tratamento. Se aquela pessoa cometeu um delito por causa da dependência química, ela precisa de tratamento. Então, é isso que a gente vai trabalhar com o apoio do CREAD. É isso. Pode passar? Gente, é isso. Eu quero colocar à disposição de vocês, na Subsecretaria de Política sobre Drogas, na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e dizer que, realmente, apenas com a cooperação de esforços entre o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, as organizações da sociedade civil, somente assim nós vamos conseguir fazer o enfrentamento desse problema tão sério de saúde pública que é o uso de álcool e outras drogas. Muito obrigada. Nós agradecemos a Cláudia Gonçalves, que trouxe para nós aqui, realmente, uma apresentação muito rica para todos nós que temos interesse de estar aí defendendo as comunidades terapêuticas. Nós recebemos aqui agora a nossa deputada, a delegada Sheila, que é presidente dessa comissão. Estou vice-presidente, ela é presidente, e eu vou passar os trabalhos para ela. Está bom, gente? A presidência e o trabalho para ela. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui os nossos convidados presentes. Muito obrigada, Cláudia. A doutora Luísa já saiu, o pastor Jânio, nosso promotor. Agradecer à deputada Marli Ribeiro, que é essa mulher atuante nessa causa, vive o trabalho da recuperação do dependente químico no dia a dia, na vida dela. E é a propositora dessa audiência pública. Ela passou os trabalhos para mim, mas eu gostaria que ela continuasse a presidir a audiência pública e estarei aqui presente para ouvir as explanações. Parabéns, viu, Cláudia? Nós gostaríamos, inclusive, de ter acesso a esses slides, a esse material disponibilizado, porque é um material que enriquece muito. E vamos dar continuidade. Pode dar continuidade às falas, Marli? Obrigada, deputada. Seja bem-vinda. Obrigada por estar com a gente aqui hoje. Então, eu agradeço a apresentação da Cláudia. Realmente, eu ia pedir para ela para deixar esse material para nós aqui, porque nós precisamos estar ajudando essas comunidades, acompanhando, levando informação, aquilo que realmente é necessário para que elas venham a estarem regulamentadas. Então, eu convido agora para falar também Hilbert Rodrigues Perdigão, secretário da Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, FCTMG. Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar aqui representando a FCTMG. E, na verdade, de conhecimento de vários aqui presentes, pela parceria que nós temos com a doutora, com a delegada Sheila, já há algum tempo, agora com a deputada Marli, também com a Cláudia, também com o Jânio Miranda, e prazer em conhecer o Rafael. A gente tem vindo já há algum tempo lutando em capacitação para as comunidades terapêuticas. Não simplesmente a gente fazer um agrupamento delas, mas capacitar cada um, daqueles que são pertencentes a ela, trazendo a elas também um entendimento das resoluções para que haja uma aplicabilidade melhor do serviço e uma qualidade na sua atuação. Então, a gente luta aí para que isso aconteça diariamente e contamos sempre com a parceria do poder público, com o Estado, e a gente também com essa parceria aqui estabelecida nessa casa. A gente não pode deixar de salientar que, várias vezes, nós emplacamos aqui alguns pleitos, algumas intervenções para a manutenção da subpode e outras, e a gente veio conseguindo fazer isso com essa interlocução com os deputados dessa casa e com as parcerias também estabelecidas. Hoje eu estou aqui representando o nosso presidente Diego, que teve que se ausentar, mas a gente não pode deixar de fazer uma comentação aqui. A gente tem tido algumas dificuldades com o nosso Conselho Estadual, nas demoras de alguns pedidos que a gente tem feito. E também dizer que a gente está muito agraciado, porque, em um convênio federal agora, a FCTMG, via DEPAD, a gente conseguiu o direito de atestar a capacidade de outros nas visitas em locos a CTs que vão participar desse edital. Isso mostra a importância do nosso trabalho colegiado. Para que a gente conseguisse chegar nisso, vários componentes aqui nos atuaram, nos alertaram e trouxeram para nós essa capacidade. Então, eu queria agradecer mesmo a colocação das deputadas que estão à frente, sempre lutando para nós. Falta aqui, realmente, alguns componentes, alguns deputados que não puderam estar, que fazem parte também dessa comissão. Mas dizer que nós, como FCTMG, estamos à disposição das instituições e também dos deputados aqui, e dos parceiros representados aqui pelo Jânio e pela Cláudia. Estamos aí nesse pleito, à disposição, para que todos possam fazer juntos uma caminhada e a gente consiga ter resultados mais plausíveis ao público. E agradecer a palestra da Cláudia, quando ela disse ali algo muito importante, que é uma luta que nós temos como comunidades terapêuticas, que é o trabalho contínuo com outros aparelhos. Às vezes nós temos algumas dificuldades e nós entendemos que nós somos necessários para algum grupo de pessoas e alguns outros vão ser assistidos em outros, como o CREAD, como os CAPES, mas nós representamos uma grande parcela do atendimento ofertado atualmente no Estado de Minas Gerais. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Nós que agradecemos pela fala do Elbit, Rodrigues. Vamos também ouvir o representante Diego Aguiar, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, FTCMG. Não, eu que represento ele. Ah, tá. Ok. Beleza. Agora nós vamos ouvir o doutor Rafael Moreno Rodrigues da Silva Machado, décimo terceiro promotor de justiça, juiz de TOCS. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Fui convidado, na verdade, quem fez a ponte foi o Jânio. Então, vou agradecer primeiramente o Jânio, vou furar a fila, foi ele que me trouxe aqui. O perigo de agradecer nominalmente, que a gente pode acabar esquecendo, mas eu anotei o nome de todo mundo. Vamos lá. Agradecer a deputada Marli Ribeiro, que está aqui presidindo os trabalhos, a delegada Sheila, que é a presidente da comissão, a subsecretária Cláudia, que deu uma saidinha agora, mas que fez um trabalho brilhante, uma exposição muito esclarecedora do trabalho do Estado em relação a esse tópico, o presidente Aloysio Miranda, que teve que dar uma saidinha, mas que também trouxe contribuições muito valiosas para nós, o Hilbert Perdigão e o Jânio, que eu já falei aqui no início. O que eu queria falar desde o início, eu como promotor de tóxicos, mas na área criminal, e aí eu vejo o impacto na outra ponta, que é quando tudo já deu errado. E eu sempre falo, não existe solução fácil para problemas complexos. Essa frase não é minha, mas eu acho que cabe aqui muito bem. As comunidades terapêuticas, como já foi dito aqui, elas são parte da solução. Nós temos que mudar essa mentalidade que a gente tem no Brasil de pegar uma coisa boa e que é solução para uma parte do problema e transformá-la em uma solução integral para o problema. Certo? Eu, antes de estar aqui na promotoria de tóxicos, eu fui promotor de saúde Uberaba. Antes de questões de carreira, acabei agora vindo para Belo Horizonte. Na promotoria de saúde Uberaba, Uberaba fica a 20 quilômetros da divisa com São Paulo. E quem trabalha em comunidade terapêutica conhece a realidade do estado de São Paulo e os desvios que ocorrem lá. Isso é bom ser colocado aqui. O que acontecia? Eu vou dar um exemplo prático do que acontecia lá. Eles buscavam um tratamento, não tinha comunidade terapêutica em Uberaba, porque as que tinham, tinham sido fechadas porque estavam irregulares, e realmente tinham que ser fechadas, não respeitavam nenhuma norma técnica. E aí gerou esse vácuo. As pessoas buscavam o município, o município falava assim, olha, se for caso de internação, eu coloco ele 30 dias no hospital. É o prazo máximo que eu posso colocar. O hospital psiquiátrico tinha lá, que era um antigo sanatório espírita. Passou esse prazo, tem que ir para a rua. Não pode ficar. Muito por conta da questão da luta antimônico-incomunial, a gente conhece toda essa questão. E, se fosse caso ambulatorial, ia para o CAPS-AD. Mas se a pessoa quisesse um tratamento voluntário, nos moldes que está previsto para a comunidade terapêutica, ela não tinha isso. Então, ela ficava sem assistência. Quem tinha dinheiro, ia para São Paulo. Na prática, era isso que acontecia. E quem não tinha dinheiro, e o problema continuava, que aí já era o outro vácuo que eu estou falando, que a pessoa era internada por 30 dias, mas o caso dela era um caso complexo, não era caso de comunidade terapêutica. Basicamente, São Paulo aceita a internação em comunidade terapêutica em muitos lugares. Eu não vou dizer em todos, mas em muitos lugares acontecia isso. E por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque é para a gente deixar claro que a comunidade terapêutica, ela é importante na solução do problema, mas ela não é a única ponte, como a Cláudia falou aqui. É o único destino. Cada tipo de paciente vai ter um destino específico. Então, vai ter paciente de álcool e drogas, que é CAPS-AD. Vai ter paciente de álcool e drogas que está em surto, e até por previsão legal, artigo 26A, para primeiro, se eu não me engano, da lei de drogas, a pessoa que está em surto, ela não pode ir para a comunidade terapêutica. Ela tem que ser internada no equipamento adequado. Então, o que falta, a meu ver, é a gente jogar limpo e ter transparência. Então, o seguinte, esse tipo de população A, perdão, esse tipo de população A vai para uma entidade X, vai para a comunidade terapêutica. A população B vai ser internada, a população C vai para o CAPS-AD. Isso precisa estar muito bem definido em protocolos pré-estabelecidos e cumpridos. Então, essa minha experiência na área de saúde, agora estou na TOC, estou na outra ponta, que é quando tudo já deu errado, eu posso falar o seguinte, a falha nos equipamentos de saúde gera mão de obra para o tráfico. isso é empírico. A gente vê no dia a dia do nosso trabalho. A delegada também deve saber muito bem disso, já trabalhou na área, sabe muito bem disso. Porque o grosso do vendedor de rua é o que eu chamo de usuário barra traficante. Ele é usuário, certo? Ele é usuário de droga, ninguém nega isso, mas para conseguir a pedra, conseguir a droga que ele usa, que ele é viciado, ele vai vender para o traficante maior, que nem é o traficante-chefe, mas é um que está acima na cadeia dele. E até chegar no que realmente é o mais problemático, que é o líder da organização criminosa. Mas o que acontece? Como nós não atuamos na prevenção de forma adequada e na atenção ao usuário de forma adequada, esse usuário acaba sendo cooptado pelo tráfico e isso gera um péssimo uso dos recursos públicos também na área de criminal. Porque eu falo para vocês, o grosso da nossa atuação é, e aí não é culpa da Polícia Militar, até a Polícia Militar não está aqui, seria importante em um eventual debate sobre a política, na integralidade da política, ela ser trazida, mas a Polícia Militar vê o negócio acontecendo na frente dela, ela vai abordar. Não tem para onde correr. Está o olho vivo lá aqui, Belo Horizonte Comum, está o olho vivo, a pessoa está lá mexendo no olho vivo e vê lá, o cara entregando uma coisa, recebendo, a polícia vai lá, aborda e prende. Tecnicamente, o que essa pessoa cometeu é tráfico. Ela entregou, ela recebeu dinheiro, ela vendeu a droga, é tráfico. E eu posso falar com tranquilidade, a maior parte das ocorrências que chegam para a gente na promotoria de tóxicos, são ocorrências desse tipo. E eu tenho certeza que não é isso que a população quer. A população paga imposto para que custeia todo um sistema de justiça, que vem da Polícia Judiciária, com os delegados, Ministério Público, Poder Judiciário, para a gente pegar o traficante de verdade. Eu não estou dizendo que ele não seja traficante, mas, realmente, a pessoa que é o mais perigoso dessa cadeia. E a gente perde recursos porque não atuamos na ponta para dar atenção a esse usuário. Mas, e aqui é importante falar da questão da integralidade da política pública, que foi trazida aqui pela Cláudia, que aí falou que a gente ainda está destinando pouco dinheiro aqui para as comunidades terapêuticas, você citou lá a prevenção também, aqui até anotei um número aqui, 516 comunidades terapêuticas, mas, a gente, antes de destinar dinheiro, não estou fazendo uma crítica, mas a gente tem que saber quanto é que a gente precisa para cada equipamento. Então, qual é o público-alvo, qual é o público-alvo, quantas mil pessoas são público-alvo de internação, quantas mil pessoas são público-alvo de comunidade terapêutica. Porque, por exemplo, CAPS, eu tenho um número estabelecido em resolução de população para saber quantos CAPS eu tenho que ter. Certo? Já comunidade terapêutica, como uma entidade privada, eu não tenho como dizer isso. especificamente. Eu não tenho como dizer que essa cidade tem que ter 100 comunidades terapêuticas, tem que ter 200 comunidades terapêuticas, tem que ter 50 comunidades terapêuticas. Não tem como estabelecer isso previamente. Então, a gente precisa ter, e aí eu bato aqui nessa questão da integralidade da política pública, trazer a comunidade terapêutica para a política de prevenção e combate ao uso de drogas é essencial. Mas ela não pode ser tratada de forma alguma como uma panaceia para todos os mares. Nós temos que ter em vista a integralidade da política pública. Eu instauri um procedimento na promotoria de tóxicos sobre a questão da população em situação de rua. E foi o que me impactou bastante quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte. Uma das coisas que eu fiquei sabendo é que Belo Horizonte sequer, e aqui estamos falando do nome estadual, mas é bom citar isso, Belo Horizonte sequer tem noção de qual é a população em situação de rua. Tem um estudo do FMG que fala que é mais ou menos 10 mil. Mas não tem, Belo Horizonte não tem um censo da população em situação de rua. E nós sabemos que a população em situação de rua é o primeiro público buscado para esse tipo de problema que a gente está citando. Porque eles estão na situação de extrema vulnerabilidade. Então, se a gente não sabe quantas pessoas são o público-alvo de uma política pública, não adianta de nada a gente ficar aqui. E, desculpe, eu sou bem direto, acho que é porque eu sou de Sergipe. Todo nordestino é direto. Então, é o seguinte, eu sou direto. Não adianta de nada a gente ficar aqui rodando sem saber quantas pessoas essa política vai atender, quantas o Estado pode atender por ano. E a gente tem que ter isso no papel. Então, digamos que o público-alvo para a comunidade terapêutica seja, um exemplo aqui, arbitrário. Não tem esses números, mas um exemplo arbitrário. Seja 10 mil pessoas. E essas 10 mil pessoas, você precisa de, sei lá, 100 comunidades terapêuticas para atender. Um exemplo aqui é arbitrário. Eu não posso destinar recurso, se eu destinar recurso para 50, está errado, é insuficiente. Se eu destinar recurso para 200, estou destinando demais. Tem malversação de dinheiro público aqui. Então, não adianta, é isso que eu estou falando. Então, antes de a gente partir para um ataque maior ao problema, a gente precisa ter um diagnóstico completo do problema. Certo? Então, era basicamente isso que eu queria trazer aqui hoje e dizer o seguinte, que eu preciso da ajuda de vocês, e aí eu falo, eu falo todo o sistema de justiça. Não sou porta-voz de todo o sistema de justiça, mas falo com uma pessoa que trabalha dia a dia com isso. Para a gente ter recursos suficientes para buscar quem que a gente tem que buscar. E não ficar dando uma resposta estatal aqui para... Uma resposta prisional, muitas vezes, para uma pessoa que precisava de um auxílio. Certo? E uma vez que chegou o inquérito para mim lá, dizendo que a pessoa é usuária de droga, mas ela entregou cinco pedras para um fulano de tal, a lei me impõe que eu processe essa pessoa e a lei impõe que o juiz condene e, se ele for reincidente, a lei impõe que ele vá para a região de semiaberto. Pelo menos. Se não fechado. Então, a gente não quer isso. Na prática, a gente não quer. A gente quer que, antes que essa pessoa faça isso, que ela seja tratada. Certo? Então, eu acho que foi muito importante, eu agradeço demais o convite e espero que a gente possa avançar nessa questão para que a gente possa cobrar, eu acho que o papel tanto do Ministério Público quanto do Poder Legislativo, no papel de fiscalização, é de cobrar do Estado. E aí, não é só você cobrar do governador e tal, todos que trabalham com ele. Qual é o diagnóstico? Quanto que vocês estão destinando de recurso? Certo? Esse recurso é suficiente para o diagnóstico que você fez? E me entristece um pouco saber que, por exemplo, e aí a Cláudia fica até de mãos atadas, porque essa política, sem trazer o pessoal da saúde aqui também, fica meio complicado. porque eles é que vão ter os dados na outra parte que eu estava citando aqui. Então, eu acho que a gente tem que avançar nesse debate, mas deixar bem claro, como a unidade terapêutica são importantes, mas não são a solução integral para o problema, são parte da solução. Obrigado. Agradeço a fala do nosso promotor, terceiro promotor de justiça, juiz de Tóquio, doutor Rafael Moreno Rodrigues. Muito obrigada pela fala. Antes de passar a fala para a deputada aqui, delegada Sheila, presidente da comissão, eu queria aqui, deputada, registrar a presença aqui dos representantes das comunidades que estão aqui hoje. Eunice Medeiros, CT Recanto de Nicinha, Mutum, José Joaquim, CT Reviver, Marcos Antônio, CT Reviver, Maguinho, Fonseca Associação Mineiro Apoio à Família, a MAF, Marcelo Veloso, voluntário da área da dependência química, Michele Cristina, CT Promil, Paulo Lima, Caminho da Sobriedade, Adriano Santos, SOS Reviver, Renato Gonçalves, SOS Reviver, Elma Fernandes, SOS Reviver, Helena Jacinto, SOS Reviver, de Edno Noroeste, e João Marcos, Capes do Projeto OTOM. Então, passo aqui a palavra para a nossa deputada, delegada Sheila, que é presidente dessa comissão. Agradecer a participação, a fala, a presença, doutor Rafael. Aqui na comissão, a gente procura fazer um trabalho focado nesses quatro eixos, na questão da prevenção, onde nós temos algumas outras frentes para estarmos trabalhando nas escolas públicas, particulares, as igrejas, a questão da prevenção ao uso de drogas, com palestras. São centenas de palestras realizadas todos os anos, conscientização, também através das redes sociais. e a gente trabalha, a gente acompanha de perto essa questão das comunidades terapêuticas, por entender que essa é uma questão importante. Como o senhor falou, eu também não acho que seja a única solução. A gente não tem como dizer qual é a solução mais adequada, porque existem outras formas de tratamento também. Tem gente que não se adapta nas comunidades terapêuticas, com a questão da abstinência, e nem por isso ela precisa ficar sem tratamento nenhum. Então, para isso, existem os CAPs. E a gente tenta, a todo custo, isso desde 2019, fazer essa interlocução. Eu acho que a gente também poderia desenvolver um debate aqui nessa comissão, trazendo esses representantes do SUS, toda a rede de apoio, as unidades de atendimento, a saúde de atendimento integral, porque hoje eu percebo e o trabalho das próprias comunidades terapêuticas são muito prejudicados e, às vezes, eles acabam trabalhando em desacordo com a norma, com as legislações, porque não tem o apoio da rede pública de saúde. Não tem. Eu estou acompanhando o trabalho do doutor Rodrigo, que é o coordenador das promotorias da região da Zona da Mata, em Juiz de Fora. Tivemos uma audiência pública deslocada daqui para lá. A doutora Cláudia esteve conosco, falando justamente sobre isso. Os coordenadores das comunidades terapêuticas muito revoltados com o trabalho de fiscalização do Ministério Público e o doutor Rodrigo, com muito respeito, como lhe é peculiar, um excelente profissional, esteve na audiência pública, levou também o doutor Tobias, que já esteve à frente dessa pasta por bastante tempo, e ele explicou aqui que essa fiscalização é necessária para algumas adequações. Tinham realmente lá, foram encontradas em algumas comunidades, muitas irregularidades. Vou citar para vocês como exemplo. Pessoas que entram para a comunidade terapêutica sem um laudo psiquiátrico, psicológico, sem um acompanhamento psicológico de rotina, acontecendo fatos como a pessoa que já está tomando ali um medicamento psiquiátrico contínuo, ele precisa de passar novamente pelas consultas de tempo em tempo. Só que ali a gente estava vendo pessoas a longo prazo, sem retornar para consultas, e olha só, gente, o coordenador da comunidade terapêutica, que, ao meu ver, não tem culpa disso também, sozinho, vai deixar a pessoa sem o medicamento, leva lá todo aquele bolinho de documento de identidade, e o médico faz todas as receitas, pega no postinho e leva para lá, sem nem olhar na cara, nem no aspecto, nem na situação fática. Então, são problemas seríssimos, vários medicamentos, inclusive, sem o receituário correspondente. Então, essas coisas, de fato, o Ministério Público não pode fechar os olhos para isso. Mas por que isso acontece? Porque o Poder Público também não estende as mãos. Fica aquela rivalidade, aquela guerrinha, e isso acaba prejudicando quem? As pessoas que precisam, o usuário, aquelas pessoas que mais precisam. E esse trabalho está sendo feito ali na região. O doutor Rodrigo vai dar continuidade, ele se comprometeu a chamar os coordenadores das comunidades daquela região para uma reunião junto com os municípios, os representantes da saúde dos municípios, para chamá-los na responsabilidade também. Porque se tinha irregularidade por parte das comunidades, se tem, tem também por parte do Poder Público. Não adianta fechar simplesmente as portas da comunidade e jogar novamente nas ruas, lá embaixo dos viadutos, que é de onde vem a maioria dos internos daquelas comunidades. Isso precisa ser resolvido. E é um problema que não é peculiar só, não é próprio ali da Zona da Mata. Eu sei que acontece no Brasil inteiro esse tipo de problema. fica aquela disputa. Eu sei mais, eu sei mais. Não é assim que trata, não é assado e tal. E a outra parte também, que a gente trabalha muito a questão da reinserção social desses dependentes químicos, ela fica muito prejudicada também por falta de apoio do Poder Público. Porque eles só querem dar assistência para o pessoal que eles estão cuidando. Agora, aqueles que saem das comunidades terapêuticas, precisam de um acompanhamento posterior. não adianta nada ficar ali seis meses, oito meses, ficar recuperado, que a gente sabe que não recupera nunca, é um recuperando a vida inteira, e ser lançado no mesmo lugar de onde ele veio. Então, o Estado, o Poder Público, precisa também estender as mãos. E a gente não pode deixar de cobrar isso. Senão, o trabalho não tem eficácia. Só vai ser utilizado, gasto muitas vezes, dinheiro público para nada, para a pessoa ficar ali em uma hotelaria por alguns meses. A verdade é essa. A gente também não pode fechar os olhos para o que acontece de verdade. E a gente sabe. Isso aumenta muito a reincidência. Às vezes, a pessoa fica lá, fica um mês, dois na rua, volta, porque não tem acolhimento. E a comunidade não tem condições de fazer isso. Quem tem que fazer isso é o Poder Público. E nós pagamos os impostos para isso também. E nós atuamos também na área da repressão. Ontem tivemos uma audiência pública muito importante lá na cidade de fora, muito prestigiada da nossa comissão. A deputada Marles não pôde comparecer, fica muito distante, muito longe e os outros, mas a gente esteve lá representando a nossa comissão, com representantes do Conselho Superior da Polícia Civil, da Coordenação Geral Estadual da Polícia Militar. Estivemos também com os chefes de departamentos da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Federal, lá conosco, delegados que atuam em laboratórios de lavagem de dinheiro. Então, nós estivemos ali discutindo também o papel da repressão, que é muito importante também. A repressão é importante. E nós tivemos ali dados importantíssimos que essas autoridades passaram para nós com muita clareza, porque ali é uma região que está sendo invadida por facções criminosas, por fazer divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Nenhuma autoridade passou pano na situação, nenhuma. Todo mundo reconheceu a situação gravíssima. Juiz de fora, a região da Zona da Mata, sempre foi uma região tranquila e pacífica, mas hoje estão acontecendo mortes nos presídios, por disputas de território. Pega muito ali a interferência do Estado do Rio de Janeiro por fazer divisa mesmo com o Estado do Rio de Janeiro. E armamentos pesados. Agora já vêm acontecendo crimes que não aconteciam antes, como sequestro, que tivemos registro. Sequestro relâmpago, sequestro mesmo, que foi evitado, inclusive, por uma força-tarefa, já sabendo dessa situação, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, já montou uma força-tarefa lá, com dois delegados muito experientes, inclusive foi policial comigo da CORE, no Rio de Janeiro. Ele na CORE e eu não. Mas ele trabalhou na CORE o período que eu estive lá, e a gente tinha uma parceria muito grande. Eu vim para Minas como delegado aqui, ele veio dois anos depois, e ele está lá hoje ajudando nessa força-tarefa, e eles conseguiram, inclusive, impedir um sequestro de um jovem lá e prender os autores de imediato. Então, essas providências são cobranças aqui dessa comissão, porque a repressão também faz parte. Porque, se a gente fechar os olhos também para o problema do tráfico de drogas, que, a meu ver, são as organizações criminosas mais sangrentas que têm e que estão impactando demais os índices de segurança pública do mundo. A gente sabe que a América Latina, eles representam 40% das mortes que acontecem no mundo, e o número populacional é ínfimo diante do restante dos países, das outras Américas. Então, o problema é muito sério, e essa comissão realiza um trabalho extremamente importante, por isso que é sempre bom a gente contar com a parceria de vocês também, com a parceria aqui do Poder Público, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que vocês trabalhem sempre, cada vez mais, de forma muito unida, muito integrada, todas as forças policiais, o sistema prisional, o Ministério Público e o Judiciário. Nós precisamos disso, para a agilidade também na expedição dos mandados de busca e apreensão. Houve reclamações nesse sentido. A Força Tarefa, houveram reclamações lá dos representantes de que a Força Tarefa, às vezes, tem uma informação quente de grandes traficantes e que está demorando para ser expedido um mandado de busca e apreensão três, quatro meses, se o delegado não ficar lá na porta de manhã até a noite. Então, esse tipo de integração é necessário, porque o senhor falou, o senhor tem razão. Nós precisamos colocar atrás das grades os grandes traficantes, os idealizadores, aqueles que comandam o tráfico de dentro dos presídios, que esses são muito perigosos, são os psicopatas, porque o psicopata tem um poder de persuasão. Muitas pessoas se questionam, mas o Fernandinho Beramar está lá dentro do presídio, lá no fim do mundo e está comandando o tráfico no Rio de Janeiro. Como assim? O que garante isso para ele? É o poder de persuasão do psicopata. Ninguém explica isso. Como o maníaco do parque convencia mulheres a descerem do transporte público, caminhar com ele por cerca de dois quilômetros para dentro de uma mata para fazer sessões fotográficas? Ele dizia, em alguns casos, e ali elas eram abusadas e mortas. Como ele fazia isso? Eles têm esse poder de persuasão. É algo surreal e enigmático. Então, a gente tem que estar atento para isso. No Brasil, nós só temos duas comissões que tratam dessas questões, que é Minas Gerais e Manaus. Nós podemos considerar privilegiados, também privilegiados, porque o Estado de Minas Gerais é um Estado muito bom de se viver. Ainda é muito bom comparado. Hoje, nós temos domínio do nosso território, coisa que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e uma parte de São Paulo, não têm mais o domínio do território. E nós não podemos perder isso. O território aqui ainda é nosso. Não existe nesse Estado um lugar onde a polícia não consiga entrar. Então, nós temos que agradecer aos nossos profissionais, ao nosso sistema de justiça criminal e a pessoas como vocês, que retiram o seu tempo em prol de estar ajudando as outras pessoas que precisam. E a gente precisa valorizar isso tudo. Então, muito obrigada, Marli, por ter proposto essa audiência pública para discussões importantes e a presença de cada um de vocês aqui. Podem contar sempre conosco. Nós que agradecemos, deputada delegada Sheila, por você hoje estar no lugar onde você está, realmente você faz jus pelo seu trabalho, uma deputada muito atuante. Eu tenho só que aprender com você. Estamos aqui, acho que nós duas vamos fazer um trabalho diferente. É isso que nós queremos. A gente agradece. Mas nós vamos ouvir também a... Ai, gente. Desculpa, gente. É o Jânio Luiz de Miranda, presidente da Associação Abraço. Depois nós vamos abrir para as perguntas, para a participação. E aí vamos, então, ouvir o Jânio Luiz de Miranda. Bom dia a todas, a todos. Nós queremos fazer um cumprimento especial ao público aqui presente, que, principalmente os que representam as comunidades terapêuticas, que são a razão de nós estarmos aqui. Um cumprimento especial ao Marcão, ao vereador Marcão, que, de uma forma tão absoluta, no início, contribuiu para a criação da rede, cumprimentar. Cumprimentar a deputada Marli, a quem parabeniza pela iniciativa, junto com a deputada Sheila. secretária Cláudia, promotor, doutor Rafael, nosso amigo Hilbert. É uma honra poder muito, muito grande, poder estar aqui com vocês. E, apesar das falas distintas, elas apontam para uma questão crucial, a importância das comunidades terapêuticas naquilo que elas fazem, que é, como a Cláudia disse, o acolhimento de pessoas que estão vivenciando momentos difíceis que se envolveram com droga. Eu, sim, quando eu falo de comunidade terapêutica, eu falo de uma experiência própria, que eu sou fruto de uma comunidade terapêutica. Há 42 anos atrás, eu morava na floresta, me envolvia com droga, fiquei cinco, seis anos em envolvimento com polícia, até que um casal estava indo para Brasília, me levaram, e ali eu pude ter a oportunidade de reconstruir, naquela época, em 1981. Então, as comunidades nem pensavam na figura do psicólogo, na figura do psiquiatra. Então, era muito ali trabalho, oração, estruturas limitadas, mas, mesmo assim, naquele momento, a gente teve a oportunidade de refazer, ressignificar a vida, e nós estamos aí há 42 anos limpos e envolvidos nesse trabalho. Hoje, não tanto, nós estamos ali na Abraço. Abraço, ela tem um olhar maior para o atendimento ambulatorial, para a capacitação, para a prevenção. Abraço foi fundada pelo professor Elias Moura, a quem se confunde com a política sobre drogas no nosso país e até no mundo. Não tem como falar da Abraço sem falar do professor Elias e o grande legado que ele deixou como homem público, como presidente da instituição, como alguém que toda a sua vida lutou por uma política sobre drogas que realmente tenha resultado, impacto. E nós estamos aqui por isso. Então, a gente agradece o convite que nos foi feito, Abraço está à disposição da comissão, à disposição das comunidades terapêuticas. Hoje, a gente tem trabalhado muito a questão das capacitações. Muitas vezes, temos captado recursos para poder disponibilizar capacitação e formação gratuita para os gestores das comunidades terapêuticas, porque, às vezes, é uma dificuldade maior quando você passa para um gestor que ele tem que pagar ali 500, 600, 700 reais para poder se capacitar. Então, fica aqui uma proposta nesse sentido, para que tanto a subsecretaria quanto a comissão possam ter um olhar diferenciado nesse sentido, da importância de capacitar os nossos monitores, os nossos gestores. E, realmente, como a Cláudia falou, eu creio que é uma das poucas políticas que deveria envolver toda a sociedade, ao setor público, privado, enfim, porque ela está ligada, realmente, a todos os segmentos. E, muitas vezes, ela não é olhada dessa forma. Então, nós agradecemos, realmente, essa oportunidade de estar aqui e poder, de alguma forma, contribuir para que a gente tenha esse Estado que já foi uma grande referência, ele continua sendo essa referência e continue fazendo diferença no nosso país. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Foi aí. Então, a nossa sede está ali na Avenida do Contorno, 4777. Então, nós temos ali um auditório para 100 pessoas, temos salas de atendimento. Hoje, a Abraço é responsável para cuidar da saúde mental da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Então, todo guarda que hoje tem alguma intercorrência ligada à dependência química, então, ele, lá tem um núcleo que faz o contato e faz o encaminhamento, e, muitas vezes, ali ele tem atendimento psicológico, atendimento psiquiatra, e também a comunidade, de modo geral, a gente tem feito isso. Então, todos que nos procuram, então, nós temos psicólogo, psiquiatra, temos assistência social, e o objetivo é isso. Então, no próximo ano, a gente deve estar focando muito nessa questão da formação. Também deve estar a questão da prevenção, que é outra questão que, infelizmente, os governos investem muito no tratamento, na repressão, mas esquecem de uma coisa fundamental, que é a prevenção, é tentar evitar que as pessoas chegam. Eu, por exemplo, fui por curiosidade, fui por influência, não tive um objetivo específico porque eu me envolvi com drogas. Mas muitos são por curiosidade mesmo, outros são por influência. Enfim, se a gente conseguir fazer programas de tipo proerge, de prevenção, que tenham realmente um resultado eficiente, então, nós vamos ter menos pessoas para internar, e mais recursos lá na frente para poder investir em outras questões. E, realmente, como o doutor Rafael falou, é importante que cada serviço reconheça a necessidade do outro. Então, sim, são vários serviços e que todos eles são importantes. Então, o CAPS não é mais importante dessa comunidade, que não é mais importante do que aqui ou ali. E, quando houver esse consenso, e houver, pelo menos, o interesse de sentar na mesa e conversar, o que nós podemos fazer para que a comunidade melhore, para que os CAPS melhorem, para que o serviço ali melhore. Então, acho que a gente vai, realmente, poder avançar e ter resultados mais eficientes. Então, muito obrigado. Obrigada aí, Jânio Luiz Miranda, presidente da Associação Abraço. Isso aí. Vamos, agora, passar para a parte da participação. Está escrito aqui. Maguinho Nóbrega, da Associação Mineira de Apoio à Família. Primeiro, bom dia. Agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui, esperando mais um dia. E nós participamos, eu quero agradecer ao Jânio, que está sempre, desde 2009, é um parceiro e que nos ajudou a mobilizar as pessoas para que essa audiência pública acontecesse. E nós recebemos, nos grupos de WhatsApp, Jânio, várias perguntas e vários agradecimentos. Então, são três perguntas e três agradecimentos. Primeiro agradecimento é para a delegada Sheila, que em 2019 assumiu essa comissão e, de lá para cá, eu sou testemunha de que vem fazendo um trabalho nas escolas públicas. Eu tive a oportunidade de ir com a senhora em várias escolas do nosso estado, em que a senhora, como presidente da comissão, palestrou, como a senhora levou a informação e, de lá para cá, vem lutando há muito tempo para que as políticas públicas não se percam na política sobre droga. Em segundo lugar, a deputada Marli Ribeiro, que chega a essa casa esse ano defendendo essa bandeira e colocando seu mandato à disposição das comunidades terapêuticas e sendo a responsável por propor essa audiência pública e de estar recebendo a todos nós das comunidades terapêuticas e das associações. A Máfia Associação Mineira de Apoio à Família foi fundada em 2009 e o trabalho dela é em conjunto com as comunidades terapêuticas. Ela ajuda os familiares dos dependentes químicos através de grupos de apoio e ela já conseguiu atender mais de 6 mil pessoas de lá para cá. A gente faz um encaminhamento para as comunidades terapêuticas e está ali uma pessoa que me salva quase que todo dia, que é o Jânio, e quando a gente não consegue nas nossas redes, porque as vagas são muito pequenas e o Jânio está sempre nos ajudando, é um parceirão, e eu ligo para ele desesperado e falo Jânio, eu não consigo atender, não tenho lugar para receber. Ele falou, calma, Maguinho, que nós vamos dar um jeito. Minutos depois, as comunidades terapêuticas nos ligam e falam assim, o professor Jânio deu a missão, está cumprido aqui, eu preciso do encaminhamento, eu preciso da anamnese, tudo direitinho, e aí a gente respeita a organização e a pessoa é tratada. E o outro agradecimento é o Jânio, que a gente já fez aqui, por se dedicar, sabe, Jânio? E saiba que o movimento te admira muito, por seguir o legado do Elias Moura, de representar a Abraço e de ser esse irmãozão. Não só daqueles momentos, não é, Jânio, que a gente tem para comemorar, igual a esses, que hoje é um momento para comemorar. É daqueles momentos que a gente chora, quando a gente perde um recuperando, quando a família já não sabe o que fazer, é quando o doutor aqui disse, é quando, lá no interior, a gente fala que a vaca já foi para o brecho. Mas as perguntas são para, primeiro, para o representante da federação, a gente quer agradecer ao Diego também, que é um parceirão, vocês todos são parceirão. Nós gostaríamos muito de saber o que está acontecendo agora, me parece que ele está, ele não pôde participar, porque ele está ajudando a credenciar a comunidade terapêutica no Estado. E aí a pergunta, a SUPOD participou disso, o Conselho Antidroga participou disso, é um trabalho em conjunto, ou como que foi criada essa autorização para que vocês possam certificar? A primeira pergunta é para o senhor, e depois o senhor nos responde, por favor. A segunda é para o doutor Renato Rafael. As comunidades terapêuticas na Zona da Mata estão sofrendo com os fechamentos das suas unidades. Eu vou, sou prova disso no município de Cataguase, Juiz de Fora, UBA, Muriaé, e a Zona da Mata, a delegada Sheila, com certeza, sabe, delegada Marli, com certeza sabe, nós tivemos inúmeras comunidades terapêuticas fechadas. Claro que tem um critério, nós temos que respeitar leis, nós precisamos fazer muita coisa, mas as comunidades terapêuticas, a pergunta delas, antes do fechamento, não era melhor fazer uma reunião, chamar a Comissão de Política sobre Droga, a SUPOD, os prefeitos, toda a rede, para que a gente possa ter um tempo de adequação, porque muitas dessas pessoas que tiveram as comunidades terapêuticas, elas estão agora, doutor, debaixo da ponte, elas estão agora nos sinais, elas estão agora se prostituindo e fazendo tudo que a rede tem. E a terceira e última pergunta é a secretária Cláudia. Nós vimos aqui que nós só temos 38 cidades atendidas num ambiente de 853, um valor muito pequeno de investimento no Estado, vagas muito pequenas e existe, desde que a senhora assumiu, um planejamento para executar de imediato o aumento do recurso das vagas e existe um planejamento para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano e como que vai se dar isso? A gente sabe que a gente precisa avançar. Eu tive a honra de participar, o Jânio também e outros que aqui estão, da criação do programa Aliança pela Vida, a gente desenhou isso e foi desconstruído no Estado, não na gestão do nosso governador Romil Zema, mas na gestão do ex-governador Fernando Pimentel e acabou esse tão importante programa que financiou centenas ou milhares de tratamentos. Esse programa Aliança pela Vida, tenho certeza que o vereador conhece, e outras pessoas que não conhecem, o Estado, ele financiava e existia uma rede muito grande e eu vou dizer, eu sou muito grato ao ex-secretário Antônio Jorge, o Marcos Pestana, ao Clóvis Benevides, a todos os outros que passaram lá, que desenharam esse programa também, que nos financiavam mil e quatrocentos reais por vaga e aí nas comunidades terapeutas, inclusive as nossas lá, nós tínhamos psicólogo, nós tínhamos enfermeiros e outras ações e que isso se perdeu, a gente sabe que o Estado de Minas vive um problema fiscal, mas a gente acredita no olhar do governador Romeu Zema, a gente está esperançoso que através dessa comissão, principalmente de vocês duas, deputada delegada Sheila, deputada Marli Beiro, nós vamos ter a nossa voz sendo ouvida. Então, são essas três perguntas e esses três agradecimentos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada aí a participação do Maguinho. O senhor quer responder agora? O momento faz, ele perguntou primeiro para o Jânio, mas eu não quero furar a fila de ninguém, não. Está certo. É o eu, bichinho? Para o Hilbert, desculpa. Para o Hilbert, tinha sido que era para o Jânio. Bom, vamos lá. Eu estou representando realmente o Diego, ele por uma questão de agenda e também de saúde, ele não pôde comparecer. Então, as informações que a gente tem até o momento relacionadas à pergunta é que a federação tem feito uma caminhada um pouco sozinha para conquistar algumas coisas. A gente tem tido uma demora do Conselho Estadual nas demandas que a gente tem feito a eles. Tem tido uma demora e essa demora tem atrasado alguns processos. A gente tem uma boa interlocução na subpode estadual, na subpode, perdão, que tem nos orientado e nos ajudado bastante. Mas, no que contesta a pergunta, a gente tem feito uma caminhada muito sozinho. E sempre abertos às novas parcerias, à ajuda mútua para que a gente possa conquistar o pleito em resposta para tudo. Então, trabalhamos, a federação não trabalha sozinho e não trabalha apenas para os seus federados. nós trabalhamos para o colegiado inteiro das comunidades terapêuticas do Estado de Minas. Marcos Nóbrega, não é isso? Obrigado pela pergunta. Antes de eu responder, vou fazer só uma introduçãozinha. Uma vez, no início da carreira, a gente foi para um evento da Poposta Estação de Rua lá no Conselho Nacional do Ministério Público e um colega promotor mais antigo falou que foi em um evento na Alemanha e aí ele estava tentando explicar para um alemão o que era um TAC. E aí ele falou assim, não, é quando a pessoa está descumprindo a lei e aí a gente dá um prazo para ela se adequar, não sei o quê. Aí, não entendi, o alemão respondia. Não, mas a gente faz um acordo e aí a pessoa ganha um tempo para poder se adequar, não sei o que, o alemão não entendi. Aí ele explicou de novo na terceira, o alemão não entendi. Ele falou, por que você não está entendendo? Ele falou, não, porque no meu país lei se cumpre. Só que nós não somos alemães. Isso ficou na minha cabeça. Não estou dizendo que aqui a gente tem que fazer jeitinho brasileiro, nada disso. Mas no Brasil a gente tem essa previsão do TAC, Termo de Justamento de Conduta, e outros termos em outras áreas. Nós temos também acordo de não perseguição penal, acordo de não perseguição cível, questão de irregularidades. Mas, onde eu estou querendo chegar com isso? Quando eu estava na Promotoria de Saúde Idoso de Uberaba, eu tinha um projeto, eu tinha a obrigação de fiscalizar as ILPIs, que também tem normativas específicas, RDC 502, para ser cumpridas. E existiam algumas ILPIs que elas realmente não tinham solução. Elas já tinham sido inspecionadas pela Vigilância Sanitária várias vezes, e realmente elas não se adequavam. e essas, infelizmente, a gente teve que interditar. Agora, existiam outras ILPIs que elas estavam no meio do caminho. E esse tipo de situação acontece porque a gente realmente está num processo de transição, do amadorismo para a profissionalização. E isso eu vejo também nas comunidades terapêuticas. Tem muita boa intenção, mas ainda falta profissionalismo em muitos casos. E, a partir do momento que vocês estão tratando com recursos públicos, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Porque, como é que eu vou compactuar com a irregularidade de alguém que recebe recursos públicos? Eu vou estar sendo conivente, até cúmplice. Então, eu entendo a posição do colega quando ele parte para tentar o fechamento dessa comunidade terapêutica irregular. Mas, e aqui eu não estou dizendo nem criticando a posição do colega porque eu não conheço o caso. Em tese, sim, é possível nas comunidades terapêuticas cujas irregularidades não sejam tão gritantes e que seja possível em um determinado prazo a sua adequação, é possível sim a gente trabalhar com um termo de ajustamento de conduta. E eu gosto bastante desse instrumento porque no termo de ajustamento de conduta é mais ou menos o seguinte, é como se fosse uma recuperação judicial de uma empresa que está para falir. Você tem um plano lá, se você seguir o plano, a empresa vai continuar. se você não seguir o plano, vai fechar. Então, eu entendo que se quiserem transmitir essas informações para os colegas lá da Zona da Mata, eu acho que seria interessante uma atuação para justamente você ver quais que dá para salvar e quais tem que ser fechadas. Mas, assim, em tese, sim, é possível, mas não pode ser feito de uma forma indiscriminada. É uma situação caso a caso. Então, aquelas que estão com algumas irregularidades menores, sim, é possível a gente fazer um termo de ajustamento de conduta para poder adequar. Agora, tem umas que realmente funcionam ainda como se fosse uma década de 60 e realmente não dá. A gente está em um outro momento e essa profissionalização dói um pouco, mas ela tem que ser seguida. Muito boa a fala. Respondeu até a minha pergunta aqui, uma delas. Eu quero aqui também agradecer e restar a presença das pessoas que estão nos acompanhando de forma remota, que é a Carla Valéria Soares Vita, Fabiano Soares Vita, representando a Comodá Terapêutica Recanto dos Buritís, o Norte Minas, Unidade Pirapora e La Sance. Também parabenizo a iniciativa dessa audiência pública. Também temos aqui alguém que quer participar, não é? Ah, não. Tem a Fernanda da Fundação Frei Antônio Pobisi, de Uberlândia, também está acompanhando. Obrigada pela participação. Vamos, então, passar para a Cláudia para também responder aí que teve esse questionamento. Marcos, obrigada pela pergunta. Antes de te responder, só quero também registrar em relação às declarações das comunidades terapêuticas exigidas pelo governo federal, que foi até perguntada para o representante da federação das comunidades terapêuticas. Nós atuamos em conjunto com a federação. no mesmo dia que saiu o edital do governo federal, o Diego, presidente, me ligou, falou, Cláudia, e as declarações? Falei, conte conosco. As entidades que possuem termo de colaboração com o governo do Estado, elas vão receber as declarações. então, assim, a gente vem trabalhando em conjunto para que a gente possa solucionar essas questões da melhor forma possível. Então, o governo de Minas, sim, a subsecretaria de políticas sob drogas, está emitindo essas declarações para as instituições que recebem recursos do governo do Estado. Em relação a sua pergunta, Marcos, hoje, realmente o número de vagas é pequeno, hoje nós temos 516 vagas em comunidades terapêuticas por mês, cada comunidade terapêutica disponibiliza 12 vagas, é um número ainda muito pequeno, o valor que a gente repassa é 9,5 milhões ao ano, também para as entidades de prevenção ainda é bem menor, que são 12, 13 instituições, a intenção, sim, é ampliar, mas ampliar com responsabilidade. Como o doutor Rafael falou, a gente precisa, sim, de ter um diagnóstico, por isso que a gente vem trabalhando com a Universidade Federal de Minas Gerais, precisamos de fazer pesquisa, precisamos de formar as pessoas, os profissionais, os gestores, e é assim que a gente pretende trabalhar. Então, a gente, ano que vem, em meados do ano que vem, a gente pretende, sim, publicar o novo edital, mas sempre fazendo, como eu disse, fazendo essas pesquisas, sabendo o que a gente precisa realmente, formando os profissionais e gestores, para que a gente tenha um trabalho de excelência. Porque nós somos questionados pelo Ministério Público, nós somos questionados pelas instituições que são contra as comunidades terapêuticas, nós somos questionados por várias, por vários setores, porque a gente sabe que a comunidade terapêutica não é só um problema só de acolhimento, existe todo um contexto, um contexto que muitos órgãos das entidades têm um preconceito em relação a essas entidades, até pela luta antimanicomial, por desconhecer, tem, como eu posso dizer, uma parte ideológica aí. Então, assim, cumpre a nós fazer um trabalho de excelência para mostrar que essas entidades realmente são equipamentos importantes, realmente trazem resultados para aquelas pessoas que precisam de tratamento. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Vamos agora ouvir a fala do Marcos Antônio, vice-presidente da Câmara de Jabuticabu. Jabuticabu. Tubas. Nome diferente, não é? Seja bem-vindo, viu? Bom dia a todos. Deputada Marli, deputada Sheila, senhor promotor, Cláudia, amiga de vários anos, pastor Jânio, Helbert. Essa luta nossa, gente, já não é de agora. Paulo, Paulo está aí, Paulo também é companheiro da antiga. Essa luta das comunidades terapêutas, já pegamos esse penarim aqui lotado, deputado, cheio, de pós e contas, aquele que falou, um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Eu acho que sim, nós devemos trabalhar em rede. Todos já falaram aqui, eu acho que, como da terapêutica, como o nosso amigo falou, eu participei em Uberlândia, não sei se o Jânio lembra, a caça a bruxas que teve em Uberlândia. O Clóvis conseguiu o avião do governo, embarcou, eu, pastor Hélito e a Geise, embarcando para Uberlândia, reunião com promotor. Fez uma reunião com o prefeito municipal, com nós três, e falou, amanhã vai ter uma operação. Se vazar, todos os três presos. Gente, não queira estar no nosso lugar. Ele entregou os mandatos de busca e apreensão, tinha até mandato de prisão. Entregou na mão do delegado, do comandante, falou, culpa-se. Não abria, não, o cara vinha com o pé, com o cavalo, batia, pá! Nós pegamos, eles abordaram, psicólogos, atendendo, e na hora que eles iam para dar a busca superficial, encontravam remédio, tarja preta, sem receituário. O que eles fizeram? Prenderam para psicólogo. Às vezes, choravam. Às vezes, como representando. Então, mas, também, nós encontramos lugares com um pedaço de pau, o senhor promotor, escrito, ai, Jesus, o outro escrito, nossas criotas, salas de tortura, pessoas com alimentação, assim, que, pelo amor de Deus, sabe? Nem os animais da nossa comunidade comiam aqueles pães, aquelas coisas. E, depois, nós fomos descobrir que era uma guerra ideológica, uma guerra política, estava tendo a cidade, mas, também, nós encontramos estruturas, assim, fantásticas. O Berlândia, para mim, foi, assim, é um exemplo de tudo que se pode fazer e de tudo aquilo que não se pode fazer. Porque nós encontramos os dois lados. Isso, para mim, foi um crescimento muito grande. Eu cheguei em Jamuticatumas e falei, não, nós vamos ter que mudar aqui. Nós começamos numa casinha de madeira, com o senhor Davi tirando dinheiro do bolso dele. Para hoje, nós temos uma das melhores estruturas. Eu posso falar de cadeira, porque nós recebemos Ministério Público, Vigilância Sanitária Estadual, Municipal, Federal. Todos os dias, nós temos uma visitação lá. E nós recebemos subvenção da prefeitura e o prefeito lá, ele é, sabe? Então, nós somos, assim, cobrados todos os dias. Hoje, nós temos uma equipe de seis monitores, três psicólogos, dois assistentes sociais, enfermeira, cozinheiro, motorista. Nossos acolhidos não fazem qualquer tipo de serviço, cozinha. Nós temos a cozinheira. Isso que, não sei se foi a doutora que falou, nós ainda estamos arcaicos de juntar as receitas, doutor, e ir até o médico, que é amigo do Marcão, que é amigo da minha esposa, que trabalhou 30 anos no hospital, e ele troca a receita. Nós ainda estamos nessa. A doutora falou, serviu para mim. É uma coisa que eu sento com o secretário de saúde, falo, pelo amor de Deus, Arlen, e eu sou líder do prefeito, só tem ideia, e eles não vão. Nós não temos médico, se quiser, você desloca com os meninos até o posto, mas como que eu vou desligar? Lá nós temos um universo de 34 acolhidos, 12 pela Subipode e 22 no Brasília. Como se nós, desses 34, 28 faz tratamento medicaminoso? Como que a gente vai ficar deslocando? Então, nós estamos até tentando arrumar um jeito de estar, a delegada cheira falou a coisa certa, de a gente estar tentando suprir essa falta do médico para ver como que a gente vai fazer. Outra coisa, o Jânio falou certo aí, nós participamos da elaboração da rede de suporte complementar. e através dessa rede nós fomos a São Paulo para dar o pontapé inicial no programa Recomeço. Nós fomos ao Rio de Janeiro. Eles falam-se muito em cracolândia de São Paulo. Alguém aqui conhece as duas cracolândia do Rio de Janeiro? Uma em Manguinhos e outra na entera da favela do Jacarezinho, na Dom Helder Câmara. Gente, você conhece? Gente, aquilo é sub-humano. todos os dias quase morre um dependente químico atravessando a Washington Luiz em Manguinhos. Aí eles dão notícia, porque é ruim para o governo, é ruim para as políticas, é ruim para eleger o deputado da região, é ruim para eleger o vereador da região. Então, foi nos falado isso. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual do Rio de Janeiro falou isso com o Crovis do meu lado. Todos os dias, o Crovis, morre um fica sequelado. E, graças a Deus, nós ainda não chegamos nesse ponto. Nós tínhamos um trabalho, não é, Jane, que nós resgatávamos os meninos dentro das favelas de Belo Horizonte, hoje é aglomerado. Era eu e a Patrícia, a Patrícia foi até subsecretária de Política sobre Drogas. Eu e a Patrícia estávamos dentro da pedreira, dentro do aglomerado da Serra, e os traficantes, os lixos estão ali, pode buscar, os lixos estão ali, pode buscar. Eles estão atrapalhando, porque a polícia todo dia está aqui enchendo o saco, eles roubam lá só de sol para cá. Eles são tratados como lixo pelos traficantes, e eles estão lá dentro. Nós todos sabemos que a mulher vende o corpo para usar droga, e o homem rouba. Mas aquelas meninas, quando chegam lá, elas veem, depois que no estado que elas estão, elas não conseguem. E eu já chorei muito por causa disso. E, graças a Deus, ele lembrou bem. Nós tínhamos as vagas, Cláudio, eram R$ 1.400 bem antes. Aí entrou o governo Pimentel, cargas d'águas, cortou tudo. Aí vocês entraram, tentaram reerguer, foi o que vocês puderam, e, graças a Deus, ele está podendo. Gente, nós temos uma alimentação lá. Eu estou com as fotos aqui, é da nossa alimentação lá na Reviver. Nós temos um cardápio, ele é balanceado. Lá, eu estou na comunidade de Deus de 97. Nós nunca comemos sem carne. Esse menino, você foi acolhido, nós lá, você sabe. Nós nunca comemos sem carne. Nós temos o sacolão lá que nós doamos para a população carente de jabuticatubas. Nós sempre fizemos esse trabalho. Nós temos o orgulho de dizer que nós nunca tivemos óbito dentro da comunidade, nós nunca tivemos suicídio dentro da comunidade, não estou desmerecendo as que tiveram, não, tá? Sabe por quê? Nós fazemos um trabalho de triagem há muitos anos que muitas vezes nós somos cobrados por exigências para internar. Mas nós temos de ter essa exigência, gente. O pai e a mãe, quando estão querendo internar um filho, eles chegam a te pedir, pelo amor de Deus, pode internar de qualquer jeito. Aí você interna um menino lá, ele suicida, você vai responder cível e criminalmente. O pastor Ed ficou sem poder sair do Estado muito tempo. muito tempo sem poder sair do Estado, sem autorização da justiça, porque uma pessoa suicidou lá dentro. Deus ajudou ele tanto que ele tinha as ocorrências policiais. Ele levava o acolhido para casa, a família devolvia. Não é que ele chegava lá, o cara já estava lá. Ele fazia a ocorrência. Ele ficava com dó de deixar o rapaz na rua, foi até que o rapaz se suicidou. O que embasou ele foi essa a cível. Mas ele foi condenado criminalmente por ser responsável pela instituição. Então, muitas vezes você fala você está sendo muito rígido para internar. Não. Cuidado. Estou te falando porque a experiência de 27 anos tem o protocolo. Tem que ter o protocolo. Eu vou falar com vocês. Se vocês internarem uma pessoa com hepatite, não vou falar HIV, porque a HIV hoje se medicou, a pessoa está tranquila. Uma pessoa com hepatite sem estar medicada, você pode contaminar ali um universo de 35 pessoas. Aí fala, não, mas não pode pedir gente. Hoje, lá em Jabuticatubas, eu consigo todos os exames assim, no estalar de dedos. Todos. Todos. E não é possível que na sua cidade não tenha um vereador que milite nessa área. Ele pode ser vereador de oposição. Eu fui em oposição dois mandatos, agora que eu estou da coisa do prefeito, que eu sou líder do prefeito. Eu sempre consegui. Eu sempre consegui. Chego no secretário de saúde, chego no vereador amigo, igual aqui na Assembleia. Vocês acham que as pessoas dentro da Assembleia brincam? Eles têm alguns embates políticos, mas se um precisar do outro para a região, eles estão prontos para servir. Eu estou lá dentro, eu tenho 12 anos que eu estou dentro da Assembleia. Eu trabalhei nessa casa com o deputado Sérgio Moreira, eu fui sair daqui direto, fui para ser vereador. Então, gente, vamos ter cuidado. Cuidado na hora de internar. Por mais que chega a Cláudia e fale, vocês estão sendo muito rígidos, o Diego, vocês estão sendo, que já chegou para nós, nós estávamos sendo muito rígidos, nós e Ouro Branco. Pessoal, Maria Sérgio. Nós tínhamos um protocolo que nós seguimos, foi formulado lá no Hotel Tauá, por um grupo de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, a equipe da subsecretaria com a Geisa, com, vai ser mais umas três lá. Foi formulado por eles. Eu achei muito grande. Era muito complexo. Mas eu acho que os dois relatórios, médicos, psiquiátricos e o dentário, gente, porque na hora que a pessoa chega da comunidade terapêutica, o dedo dela começa a doer. Na hora que ele chega, é que ele para, começa a doer, aí começa. Então, eu acho que pelo menos esses três nós deveríamos despedir. Outra coisa, Cláudio, é uma pergunta para você, para me encerrar, para me delongar muito. A respeito da posse. Como que você vai selecionar esses postulantes à vaga de pós-graduação? Nós tivemos uma vez, a ideia puxada pelo governo, a Fabiana era a nossa que está com você lá hoje, não dá? Ela está na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, no gabinete do secretário de Junto, ela não está na Subsecretaria de Política Sobidó, quem está com a gente é a Flávia. A Flávia. A Flávia também fez, na época. A Flávia e a Fabiana fizeram. Inclusive, nós temos a graça de ter, a Fabiana foi nosso psicólogo. Aí eu gostaria de saber de você e saber do senhor, senhor promotor, juntamente com a Cláudia, que vocês devem trabalhar juntos, esses bens apreendidos. Como que está sendo hoje? Eles estão sendo, como antigamente, nós levávamos o documento, um ofício endereçado à senhora secretária, o promotor da Vale de Toques, justamente com o juiz, na época, tinha um juiz muito atuante, o doutor Zé Ostaque, ele foi desembargador, deve ter aposentado, ele chancelava. Eu fui do Conselho Estadual Antidrogas, também, a gente tinha acesso a ele, ele até brincava, cuidado, fica muito perto de mim, nós que sairão, porque ele foi o primeiro juiz a condenar Fernandinho Beramar e bloquear todos os bens dentro do Estado. Só um detalhe, esse processo ainda está rolando. Então, eu gostaria de saber, Cláudio, como vai ser essa seleção e como será essa distribuição de bens apreendidos. Porque nós sabemos que isso aí, quando entra em uma comunidade terapêutica, nós sabemos que a Fazenda Renascer, hoje ela tem o escritório dela em uma casa de um conhecido traficante nosso aqui. Era dele, você que estava em Brasília, não é, Cláudio? Brasília chancelou, passou para a comunidade Renascer, uma casa na Pampura, um dos lugares, um dos metros quadrados mais caros de Belo Horizonte, hoje é o escritório da Fazenda Renascer. Isso para nós aqui, gente, muitos aqui não têm sede própria, muitas comunidades não têm um escritório, pagam aluguel, vivem de pedir as pessoas, um carnezinho, isso aqui, isso para nós, senhor promotor, seria muito importante. Então, muito obrigado, doutor Marli, deputada Marli, que Deus continue abençoando a senhora, senhora delugada cheira, eu já conheço a senhora, já fui bem recebido do gabinete da senhora, Cláudio, continue aquele trabalho que você começou lá em Brasília, traga para nós de novo, porque eu acho que professor na sala de aula, médico, médico, é no hospital, e você é junto conosco na subsecretaria de drogas. depois do conselho e o cross para nós são um espelho, espero que você continue com o seu brilhante trabalho conosco aí por mais quatro, oito anos. Muito obrigado, gente. Obrigada, vereador, Marco Antônio, obrigada pela sua fala aí, foi muito importante para nós. Marcão, obrigada, Marcão já é antigo parceiro da subsecretaria. Então, em relação à pós-graduação, com certeza a gente vai fazer essa pós-graduação por meio da UFMG. Eu acredito que até o final do ano que vem, porque não é rápido, a gente vai fazer um processo seletivo para que a gente possa, porque são 300 vagas, para que a gente possa chamar todas as pessoas que têm interesse. Então, com certeza, isso vai ser publicado, a gente vai fazer um processo seletivo, Marcão. E até para que nossos parceiros também, os representantes de comunidades terapêuticas das entidades possam participar. Vou aproveitar sobre os bens apreendidos. Eu estive no governo federal quatro anos e tinha uma portaria publicada, duas portarias. Uma portaria que estabelecia a doação dos bens apreendidos para as instituições, a doação de bens móveis, dos veículos e dos imóveis. Foi uma inovação mesmo que a gente conseguiu fazer a doação para a fazenda renascer, que é uma casa na pampulha. E a gente entende que esse processo realmente é matar dois coelhos com uma cajadada só. Você descapitaliza o narcotráfico e investe em ações de tratamento, prevenção e reinserção social. E o que acontece? Quando eu estava na subsecretaria de política sobre drogas como subsecretária, a gente fazia essas doações. Por quê? Porque é um bem federal. É uma parceria que a gente tem com o governo federal. Só que agora, ainda, com essa mudança de governo, as portarias, eu já estou entrando em contato, vou ter uma reunião na próxima semana em Brasília. Nós vamos ficar lá três dias. Para quê? Para que a gente possa resolver essa situação. Porque as portarias que estavam vigentes de doação para as entidades não estão mais. Eles estão fazendo a reestruturação. Então, a gente não está conseguindo fazer essa doação desses bens para a entidade. Mas a gente quer, a gente vai pegar pesado lá para que eles regularmente, que eles publiquem novas portarias, para que a gente possa fazer isso. Hoje, a gente realiza os leilões dos bens apreendidos. Esses valores vão para o fundo, para o FUNAD. Também, que é muito difícil de a gente pegar esse recurso de volta, é só por meio de projetos. E a gente está trabalhando com o governo federal para que a gente possa resolver essa situação dos bens. Então, é isso. Quero, não sei se vou poder falar novamente, quero parabenizar a Comissão de Prevenção ao Crack e Outras Drogas, a deputada Marli, a deputada Sheila. Tive a oportunidade de participar de uma audiência pública com ela e realmente foi uma audiência que fez a diferença. Nós fomos convidados para o promotor agora. O Diego até, eu não pude ir, ele foi, só que aí acabou que mudou a data da reunião. Eu percebi que nessa audiência a gente conseguiu sensibilizar o Ministério Público, que não é só um problema das comunidades terapêuticas, porque a rede de saúde, assistência social, ela tem que trabalhar em conjunto. E, realmente, muitas vezes, ela fecha os olhos para essa situação. O caso das receitas poderia ser diferente. Então, assim, quero parabenizar, deputada, realmente, foi um trabalho que a gente verificou que o Ministério Público ficou sensibilizado com a situação. Fiquei feliz, saí da audiência, muito alegre de saber que a gente pode, realmente, com o trabalho e com a cooperação, trazer um novo resultado. E quero também parabenizar a comissão, a deputada Kaira Biondini não está aqui, também é uma deputada que faz um trabalho muito importante nessa área de políticas sobre drogas, com o deputado federal Eros Biondini. Então, quero dizer que nós estamos muito bem representados e que, somente assim mesmo, a gente vai conseguir fazer o enfrentamento desse problema tão sério de saúde pública. Obrigada. Obrigado. Desculpe, o nome do vereador esqueci o nome dele? Marcão. Marcão. Oi, Marcão. Três coisas que eu vou falar. O que você me perguntou, a própria Cláudia que já respondeu quase tudo, realmente, isso é uma questão do Poder Executivo, entre o Poder Executivo estadual e o federal, mas eu vou depois especificar, são umas questões que estão na própria lei de drogas, sobre avaliar previamente o acolhido. Isso é uma obrigação legal, só para deixar claro, é o 26A, inciso IV, da lei de drogas, que foi incluído pela lei 13.000... 13.840. 13.840. 13.840. Então, assim, é obrigatório. Então, não é só, tipo assim, eu acho que você estava pensando no sentido de que seria o prudente. Não é só prudente, é obrigatório. Então, não pode receber ninguém sem essa avaliação médica prévia. E aí, aquela coisa, é o tipo, como é que a gente evita o jogo de empurra? É muito simples, falar assim, ah, município, ele vai para a comunidade terapêutica, ele é público de comunidade terapêutica, mas se ele não for e você não fizer a avaliação médica dele, ele vai para a rua e o problema vai ser seu. É muito simples. Aí eles vão fazer a avaliação médica. É assim que a gente faz o município cumprir as obrigações, às vezes. É assim que funciona. Em relação à questão das receitas, é algo parecido. É obrigação do município dar o tratamento. Então, o tratamento de assistência básica é do município. Então, o que ele tem que ser feito? Ah, não vai colocar a espada na cabeça do prefeito, tem que tratar agora. Não, faz um acordo. Uma vez por mês, o psiquiatra vai atender a comunidade terapêutica. Pronto. Esse é o tipo de coisa que dá para resolver. Agora, tem que sentar e resolver. Depende muito do promotor do local também, se ele é atuante, se ele não é. Enfim, mas a questão é que isso dá para ser ajustado. Em relação à questão da doação, isso tem previsão legal também, como a Cláudia falou aqui, no artigo 63-C, e aí diz, compete à Senádia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União, por meio das seguintes modalidades. Aí tem o B, isso é um inciso 1B, que fala de alienação, doação com encargo a entidades, órgãos públicos, bem como a comunidade terapêutica, acolhedoras, que contribuam para o alcance das finalidades do FUNAD. Então, isso tem que ser ajustado, como a Cláudia disse, com a União. Então, o objetivo aqui, no caso, acho que a Cláudia já está com isso encaminhado, é de pressionar a União para que essa portaria seja agilizada o mais rápido possível, para que possa voltar a funcionar, porque é algo realmente muito útil, você tira de quem, é como a Cláudia falou, tira de quem está usando de forma ilícita e dá para quem está ajudando. Então, é isso, mas, assim, isso é uma responsabilidade da União de estabelecer essa portaria e, caso haja inércia, procure o Ministério Público, nesse caso, também procure o Estadual e o Federal para poder fazer essa pressão, porque, como é a União, tem que ser o Federal. Está bom? Obrigada aí pela fala, doutor Rafael Moreno. Então, gente, houve, durante essa audiência, não sei quem foi que perguntou sobre a questão do senso e dos usuários que estão em situação de rua aqui em Belo Horizonte. Eu até pedi um assessor aqui para estar fazendo um requerimento, pedindo aí à Prefeitura, mas ele me traz aqui que hoje em BH tem 5.344 pessoas em situação de rua. O levantamento foi feito entre 18 e 19 de outubro de 2022, realizado pela Prefeitura junto ao FMG. Eu quero aqui parabenizar o FMG que, nesses últimos tempos, tem aí realmente sensibilizado pela causa. E hoje, nós estamos aqui, gente, desde ontem que nós pesquisamos a questão da frente parlamentar. Ah, está. Tem um outro requerimento aqui. Deixa aí. aqui. Sim, gente, estou propondo aqui hoje no nosso gabinete a frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas. Está bom? Fruto dessa audiência pública. Nós vamos escolher a assinatura da nossa deputada vice, a presidente da comissão e também de todos os deputados. e essa audiência pública, gente, ela surgiu realmente de uma grande necessidade, viu, o Cláudio, o promotor, Rafael, porque, sim, eu tenho uma história de superação. Eu sou fruto do social e da fé. Eu afundo conhecer a minha história e vocês não vão acreditar como nós chegamos aqui. Por ter sido fruto do social e da fé, por ter sido alcançada, nós tomamos isso como uma missão de vida, uma missão de estar levando essa mensagem de ajuda, de libertação, salvação, que é o caso missionário. Eu me tornei vereadora com três mandatos na minha cidade de Paracatu, que eu vim do noroeste de Minas. Graças a Deus, fui a vereadora mais votada e atuei muito e continuo atuando. Então, abracei essa causa, uma das minhas principais, que eu trabalhei com os moradores de rua, com projetos sociais, com crianças, dentro de presídio, dentro das APACs, e hoje nós temos um projeto chamado Projeto Reviver, os representantes na qual eu sou voluntária dessa entidade, que é o SOS Reviver, Projeto Reviver, que trabalha na questão do acolhimento, da triagem, da prevenção, também da abordagem. Participei inúmeras vezes, porque quando você sente isso como uma missão de vida, você arrisca a sua vida, coisa que eu, às vezes, não aconselho muito fazer. Mas, muitas madrugadas, eu fui fazer uma, como é que fala, um acolhimento, levar pessoas, até pedir de familiares, me pedindo ajuda, socorro, e fiquei, durante muitos anos, ajudando comunidades, através de, buscando ajudas, recursos para ajudar essas entidades, porque eu recebia de oito a dez pedidos, as pessoas chegavam em mim, me pedindo, eu quero me ver, me ajuda, eu estou, não dou conta mais, eu preciso de ajuda. Então, assim, durante, tem muitos anos, isso tem mais de 30 anos, nós estamos atuando nessa área, e hoje, nós somos voluntários nessa comunidade lá, e o que a gente conversa com todos eles, eu estou aqui, a equipe, parte da equipe aqui, técnico de enfermagem, assistência social, motorista, todo mundo aqui, para ouvir, assim como outras comunidades, já me procuraram, assim que eu cheguei a esta casa, já estão atrás, muitas entidades, me procuraram, trazendo demandas, e o mais importante, porque estão, assim, com medo dessas comunidades serem fechadas, por exemplo, como está acontecendo em algumas cidades, algumas regiões, mas o que a gente coloca para todas elas é que tem que ter a fiscalização, o Ministério Público, o Estado, enfim, todas as instituições são importantes para que também tenham um bom resultado, não é simplesmente pegar uma pessoa doente, muito, vamos falar, muito mal, coloca em uma comunidade de qualquer jeito, não é assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas atende aí, meu filho, ele está querendo agora, não existe o querer agora, o querer agora, como disse lá o vereador, o querer agora, você coloca uma pessoa que vai complicar as outras pessoas lá dentro, transmitir uma doença, um problema maior, então, existem critérios que eu sei que tem que ser seguido, então, o que a gente traz antes dessa audiência, que é a primeira audiência, quando eu estive com o governador Romeu Zema, eu quero aqui até agradecer ele, porque ele me ouviu antes de ser eleita, ele falou, olha, eu gostaria muito de colaborar com o Estado na questão social e antidrogas, e a Cláudia sabe disso que eu já estive com ela, então, assim, eu quero colaborar com o Estado, eu quero colaborar com a justiça, porque nós somos parceiros, a gente tem ajudado em todas as áreas, representado a todas as áreas, então, assim, eu quero aqui hoje deixar essa fala como um pedido, porque eu sei como o promotor, o doutor Rafael, falou que tem coisas que não tem como, fez uma fiscalização, notificou ali, tem coisas que não tem como dar jeitinho, há coisas que tem como, como eu disse aqui, a gente quer, assim, que dá para essas comunidades oportunidade de elas se regulamentarem, que há coisas que elas não vão dar conta de regulamentar do dia para o outro, um prazo, essas que estão fazendo um trabalho sério, de acolhimento, esse prazo, então, assim, a nossa fala de hoje, o ex-pedido de hoje é em cima disso aí, doutor Rafael, pela sua fala, a gente viu que você é uma pessoa que tem uma sensibilidade também pela causa, questão de vida, né, gente, eu já vi muita gente morrendo, eu já tentei ajudar muita gente que, infelizmente, não consegui que morreram, então, assim, é um clamor muito grande, porque a gente sabe que, infelizmente, cresceu muito, muito mesmo, que algo que o Estado precisa avançar é na questão da prevenção, e existem instituições sérias, como o PROERD, que faz um belíssimo trabalho, mas também precisamos ver o que possamos fazer para alcançar as crianças e os adolescentes, que, enquanto você está recuperando pessoas, tentando recuperar, existe uma fila de crianças e adolescentes indo para as drogas, então, está virando um caos, então, acho, assim, que é hora de, junto a várias instituições, como eu estive com a UFMG, propondo isto e colocando o meu gabinete de exposição, porque não é também chegar, como a Cláudia falou, chegar em uma escola e dar uma palestra ali sobre a questão das drogas, você pode causar o problema, se, às vezes, não existia o problema, você pode causar o problema, despertar a curiosidade da criança antes da hora, então, realmente é algo que nós precisamos sentar todas as partes, estudar, porque eu acredito que o nosso Estado de Minas Gerais, como a nossa deputada falou, a delegada Sheila, nosso Estado ainda está sob controle, então, acredito que nós podemos avançar muito mais. E eu coloco o meu gabinete à disposição, o doutor Rafael, coloco, viu, a Cláudia aqui, nossa superintendente, também, deputada Sheila, obrigada. E é isso aí, e eu não sei se vocês querem fazer alguma consideração final, e são esses os meus pedidos. Eu só quero, mais uma vez, agradecer a Comissão de Prevenção e Combate ao Crack e Outras Drogas, pela oportunidade de nós apresentarmos aqui hoje as ações que o governo de Minas vem fazendo. Temos muito a avançar, eu sempre falo que o problema de álcool e outras drogas é um problema complexo, e para problemas complexos nós não temos soluções fáceis, precisamos realmente estar juntos, viu, deputada, porque é um problema muito complexo, porque, se fosse fácil, a Crackolândia já estava resolvida. Então, a gente precisa nos dar as mãos, Ministério Público, Judiciário, Poder Executivo, Legislativo, as Organizações da Sociedade Civil, só assim mesmo que nós vamos conseguir enfrentar esse problema tão sério de saúde pública. Coloco novamente a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas à disposição de todos vocês, vamos começar a fazer as capacitações, formar os profissionais, dar toda a instrução ao FMG, vai nos ajudar muito, então, a gente acredita que a gente tem muito a avançar e a gente só vai conseguir avançar com a cooperação de todos. Muito obrigada, estamos à disposição lá na Subsecretaria. E agradecer mais uma vez o convite da comissão e dizer que o Ministério Público está disponível, estou disponível também para poder cooperar nessa área. E, retomando uma fala aqui sobre a questão moral que falaram, que eu não lembro quem foi que falou, acho que foi você, que eu achei muito interessante, e eu vou pegar esse gancho. Nós, como agentes do Estado, não cabe a nós fazer o julgamento sobre a vida das pessoas, se a escolha é certa, a escolha é errada. Além de ser errado do ponto de vista estatal, nós temos que agir de forma técnica, é absolutamente contraproducente. A gente não vai chegar a lugar nenhum fazendo esse julgamento. O que a gente tem que saber, existe um problema de saúde pública que impacta na criminalidade e que precisa ser resolvido. se a pessoa poderia ter agido de outra forma, isso não nos cabe fazer essa análise. Isso é uma análise que pode ser religiosa, literária, mas que não cabe ao Estado fazer essa análise. O Estado tem que agir de forma técnica para solucionar o problema e destinar bem os recursos. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar esse estigma sobre o problema das drogas como uma questão puramente moral. moral. Não é. Não é uma questão puramente moral. É uma questão que envolve inúmeros problemas, até questões econômicas, que não me cabe aqui ficar relembrando a história, a guerra do ópio, esse problema é antigo. Então, eu acho que é isso. A gente tem que tratar de forma técnica, rápida e eficiente. É isso que o Ministério Público, pelo menos, eu falo por mim, não posso falar por todos os meus colegas, mas, assim, é que a gente tenta buscar para solucionar e, usando o tempo popular, cada um no seu quadrado. A comunidade terapêutica tem um público, mas, obviamente, não é a solução para tudo. Obrigado. Obrigada. E, doutor Rafael? Também, só mais uma vez, para agradecer a todos e pegar um gancho aqui na fala da Cláudia. São Paulo, Cracolândia, todo mundo utiliza como exemplo. Aquilo é horrível mesmo. Toda vez que eu vejo aquelas imagens, eu me lembro daquela série da Netflix, The Walking Dead. É muito parecido. São mortos vivos que estão ali e, na série, passam aquelas pessoas correndo deles, aí as joias não importam, o dinheiro não importa, todo mundo pisa em cima de todas essas coisas e querem só proteger a sua própria vida. Então, é algo muito forte. O problema é tão complexo que hoje o governador Tarcísio, eu estive com eles há pouco tempo, está fazendo, eles estão focados nisso, porque é um problema conhecido mundialmente e o Estado vem tendo a imagem, inclusive, manchada por conta dessa situação não resolvida. Hoje ele colocou o vice-governador por conta de resolver o problema da Cracolândia, o capitão De Ritch, que ele é excelente, profissional, e mais sete secretarias. E, ainda assim, não está sendo fácil. Imaginem. Mas é isso aí, é a união de esforços que a gente consegue chegar a algum resultado positivo e não desistir nunca. Nós nunca podemos desistir do ser humano de uma vida, nunca. Muito obrigada a todos os presentes. Então, as considerações finais, já até começou, a presidência indaga os convidados, convidados parlamentares que desejarem o uso da palavra para as suas considerações finais. Quero aqui agradecer, antes de encerrar, a presença de todos vocês, que eu sei que tem gente que viajou muitas horas para estar aqui, saiu no escuro para estar aqui hoje. Agradeço aqui a presença do doutor Rafael Moreno, o promotor de justiça, a nossa subsecretária, Cláudia, e o Elbich, quer me falar? Vamos ouvir só mais ele e nós vamos encerrar. Está bom? Bom, eu agradecer novamente a oportunidade e só trazer uma fala, doutor Rafael, Cláudia, as deputadas aqui, é que eu, agora, como representante de uma instituição, eu agradeço todas as vezes que eu tenho uma fiscalização, porque ela nos norteia, nos corrige algumas falhas, melhora a qualidade do serviço ofertado, mas muitas das vezes essas fiscalizações vêm com teor ideológico e às vezes punitivo, não às vezes uma correção, uma orientação. Às vezes a gente, como já aconteceu na nossa instituição, da gente ser coagido dentro da própria instituição por um ato que a gente nem tinha conhecimento e está totalmente fora da legalidade. Um agente que não tinha conhecimento de causa cobrou alguma coisa que ele não nos conseguiu trazer para nós aquela cobrança. Então, fatos ideológicos e partidários e outras situações que realmente atrapalham muito. Mas as fiscalizações, quando elas vêm com teor realmente orientativo, nos dão prazo de correção, nos trazem a nova legislação, eles são de fator de grande importância para que haja uma oferta melhor de qualidade de serviço. Lembrando que nós somos instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, passamos por muitas dificuldades e essas dificuldades, às vezes, norteiam também a qualidade do trabalho. Mas, ainda assim, nós estamos lutando, estamos de pé todos os dias e agradecendo todas as pessoas de bem, como os que estão aqui representando, as autoridades aqui, que estão ali sempre com a gente, nos ajudando, nos orientando e nos ajudando a melhorar o serviço ofertado. Obrigado mais uma vez a oportunidade, obrigado a todos e boa tarde para vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um forte abraço a todos e muito obrigada. E aí E aí Obrigado.